Aqui pra você, ó. O aluno pode grifar e fazer anotações e na opção Meus Cadernos já aparecem os resumos criados automaticamente pelo livro digital interativo a partir desses grifos e notas feitos pelo próprio aluno. E pra mim, o melhor de tudo é o banco de questões. Como concurseiro e professor, eu tenho certeza, cara, o melhor jeito de aprender é exercitando e entendendo os erros e acertos. Então, as questões são essenciais e conseguir resolver tudo dentro do material sem precisar usar papel e caneta é sensacional. Além do que, elas são comentadas, então dá pra entender exatamente como resolver por que você errou ou por que você acertou um exercício. E os castes? O aluno pode simplesmente estudar em qualquer lugar. Tá na academia? Dá pra treinar pro TAF e ir para a prova ao mesmo tempo, porque os professores gravam audiobooks. Tá na fila do banco? No supermercado? Idem, dá pra estudar apenas escutando os áudios. Não importa, você vai otimizar o estudo ouvindo a matéria em qualquer lugar. Eu te desafio, Léo, a você me dizer outro cursinho ou material que vá mostrar a você isso aqui. Mas esse desafio aí eu não aceito não, cara. Esse aí tá perdido já, não existe, cara, não tem outro. Já percebeu, né, Léo? Viu que não existe em outro lugar, certo? Pois é, né, Ismael? E ainda tem gente que não entende por que o Estratégia Militares é o líder absoluto em classificações. E é líder absoluto? Não é à toa, não. Porque o aluno tem acesso ao material mais completo do mercado. E não é só resumo, não. O aluno tem acesso a questões comentadas por escrito e em vídeo. O aluno tem fóruns de dúvidas 24 horas por dia. Correções ilimitadas, pode enviar quantas redações quiser. Banco de questões com mais de 93 mil questões pro camarada exercitar. E tudo isso dentro do livro digital interativo, o nosso LDI. É isso mesmo, Ismael. E não precisa ser nenhum gênio, né, pra você entender que esse aluno tem muito mais chance de se classificar do que aquele aluno que tá catando milho ali na internet, né, pegando o PDF de um curso, trabalhando com questões requentadas ali de anos anteriores e tudo mais, ao invés de ter tudo num lugar só, de forma otimizada. Não tem comparação, né? Os números mostram por si que o Estratégia Militares realmente é líder em classificação. Não tem discussão. É claro que quando você fala que não tem discussão, muitos podem até duvidar, né? Por isso a gente vai chamar aqui alguns alunos pra mostrar aos nossos convidados, aos ouvintes, como que é o Estratégia Militares por trás das câmeras. E eu acho que sem Estratégia Militares eu realmente não teria conseguido, porque é um curso excepcional. O Estratégia me ajudou desde o início, não só com as videoaulas completas, mas também com sempre os professores puxando a gente, sempre nas lives, eles sempre sendo atenciosos com a gente, sempre falando, não, vamos estudar, vamos lá, bora. Estratégia Militares, ele tem tantos diferenciais pro resto, assim, que a gente nem, que eu nem sei imaginar, cara. O curso em si, o material, o PDF, a videoaula, é, eu não sei se existe um nível maior do que aquele, é perfeito, é completíssimo, o banco de questões é perfeito, é, os simulados são essenciais pra preparação. Maiores diferenciais de estratégia eram os simulados, que eram incríveis, a correção de redação era ilimitada, e dois ilimitados já recebiam a correção e os PDFs eram super completos. É muito bom receber esse reconhecimento, né, cara? E o pior é que tem tanto reconhecimento, tanto depoimento, que a gente nem consegue mostrar todos eles aqui, né? Mas se eu pudesse dar um conselho a você, que quer ser militar, esse conselho seria, aprenda e escute quem já passou por isso, quem já passou pelo que você tá passando. Com certeza isso é o que vai te levar ao caminho correto. Um grande abraço, chá na missão. Chá na missão. O Estratégia Militares nasceu com um único objetivo, tornar possível que jovens do Brasil inteiro pudesse mudar de vida, assim como eu mudei e como o Léo também mudou. Fala aí, Ismael. Tranquilo, cara? Pois é, né? Assim como eu, muitas outras crianças e adolescentes sonharam em ser militares e sonham até hoje. A diferença é que antes da internet, antes do Estratégia Militares, essas pessoas tinham que sair das suas cidades e ir para os grandes centros em busca de cursinhos presenciais para poderem se preparar. Eu mesmo tive que sair do meu estado, me mudar de estado para poder estudar para ir picar e para o Colégio Naval. Sabia dessa, Ismael? Então, Léo, hoje em dia só passa por esse perrengue, por essa situação, quem quer, né? Porque a tecnologia veio para ajudar e muito. Até mesmo hoje os alunos conseguem estudar até mesmo sem sair do próprio quarto. Imagina a economia que isso traz para as famílias. Muito grande. Vem aqui comigo, Léo, que eu vou te mostrar algumas novidades. Vamos lá. E, ó, muito embora a gente apareça mais que outras pessoas aqui no Estratégia... É, mas a gente já encontrou um jeito de fazer isso, né, Ismael? A gente cria e atualiza os materiais o tempo todo... ...áudio para trabalhar para absolutamente tudo que a gente faz. Verdade, verdade. E eu acho que a maioria não deve lembrar disso, mas antes da existência do celular, você precisava de vários aparelhos para conseguir ter acesso a toda a informação. Verdade. É, para tirar foto a gente precisava de câmera, para gravar um áudio precisava de um gravador, né? Para ligar a gente precisava de telefone e a gente achava tudo isso maravilhoso, né? Achava super normal, né? E para mim, cara, o LDI é a mesma coisa. Quando você olha aqui, cara, você vê que, pô, até agora estava tudo muito bem com os PDFs, com as videoaulas, o banco de questões, tudo separado. Mas quando você une tudo isso no LDI, a gente vê que agora já não dá mais para viver sem ele. Tem razão, Léo. Vamos, então, mostrar como funciona essa ferramenta tecnológica para que a galera consiga entender o que você está falando. Porque eu tenho quase certeza de que todo mundo que está assistindo ou nasceu na época do telefone fixo ou na época do celular. O LDI é um livro digital interativo em que a gente conseguiu reunir todas as principais ferramentas que facilitam o estudo. Então, o aluno consegue estudar sem precisar abrir várias abas ou procurar outras fontes. Fica tudo em um lugar só. Dá para assistir às aulas, estudar pelo material teórico, fazer questões, tudo no mesmo lugar. Por exemplo, Léo, vou mostrar aqui para você. O aluno pode grifar e fazer anotações. que apareça mais que outras pessoas aqui no Estratégia, o Estratégia Militar tem uma estrutura enorme. Muitas pessoas trabalhando e se empenhando para alcançar este objetivo, que é democratizar oportunidades. Com certeza. É, mas a gente já encontrou um jeito de fazer isso, né, Ismael? A gente cria e atualiza os materiais o tempo todo e disponibiliza isso na internet a um preço já bastante acessível. Sim, nós já fazemos isso. Mas agora, avançamos para uma nova fase. Estamos priorizando a tecnologia para facilitar a vida dos alunos e os seus estudos. Testamos várias opções e o LDI se tornou o mais viável, o mais adequado para os nossos alunos. Cara, eu já usei o LDI. É muito bom mesmo. Para fazer uma analogia simples, cara, eu vou comparar ele com o celular. Celular? Como assim? Cara, você consegue imaginar como é que seria a sua vida sem celular? Cara, a gente usa celular para tudo. Para tirar foto, para gravar vídeo, para fazer áudio, para trabalhar, para absolutamente tudo que a gente faz. Verdade, verdade. E eu acho que a maioria não deve lembrar disso. Mas antes da existência do celular, você precisava de vários aparelhos para conseguir ter acesso a toda informação. Verdade. Para tirar foto, a gente precisava de câmera. Para gravar um áudio, precisava de um gravador. Para ligar, precisava de telefone. E a gente achava tudo isso maravilhoso. Achava super normal, né? E para mim, cara, o LDI é a mesma coisa. Quando você olha aqui, cara, você vê que até agora estava tudo muito bem com os PDFs, com as videoaulas, o banco de questões, tudo separado. Mas quando você une tudo isso no LDI, a gente vê que agora já não dá mais para viver sem ele. Tem razão, Léo. Vamos, então, mostrar como funciona essa ferramenta tecnológica, para que a galera consiga entender o que você está falando. Porque eu tenho quase certeza de que todo mundo que está assistindo ou nasceu na época do telefone fixo ou na época do celular. O LDI é um livro digital interativo, em que a gente conseguiu reunir todas as principais ferramentas que facilitam o estudo. Então, o aluno consegue estudar sem precisar abrir várias abas ou procurar outras fontes. Fica tudo em um lugar só. Dá para assistir às aulas, estudar pelo material teórico, fazer questões, tudo no mesmo lugar. Por exemplo, Léo, vou mostrar aqui para você. O aluno pode grifar e fazer anotações e na opção Meus Cadernos já aparecem os resumos criados automaticamente pelo livro digital interativo. a partir desses grifos e notas feitos pelo próprio aluno. E para mim, o melhor de tudo é o banco de questões. Como concurseiro e professor, eu tenho certeza, cara, o melhor jeito de aprender é exercitando e entendendo os erros e acertos. Então, as questões são essenciais. E conseguir resolver tudo sem precisar usar papel e caneta é sensacional. Além do que, elas são comentadas. Então, dá para entender exatamente como resolver por que você errou ou por que você acertou um exercício. E os castes? O aluno pode simplesmente estudar em qualquer lugar. Está na academia? Dá para treinar para o TAF e para a prova ao mesmo tempo, porque os professores gravam audiobooks. Está na fila do banco? No supermercado? Idem? Dá para estudar apenas escutando os áudios. Não importa, você vai otimizar o estudo ouvindo a matéria em qualquer lugar. Eu te desafio, Léo, a você me dizer outro cursinho ou material que vai mostrar a você isso aqui. Mas esse desafio aí eu não aceito não, cara. Esse aí está perdido já. Não existe, cara. Não tem outro. Já percebeu, né, Léo? Viu que não existe em outro lugar, certo? Pois é, né, Ismael? E ainda tem gente que não entende por que o Estratégia Militares é líder absoluto em classificações. E é líder absoluto não é à toa, não. Porque o aluno tem acesso ao material mais completo do mercado. E não é só resumo, não. O aluno tem acesso a questões comentadas por escrito e em vídeo. O aluno tem fóruns de dúvidas 24 horas por dia. Correções ilimitadas, pode enviar quantas gerações quiser. Banco de questões com mais de 93 mil questões para o camarada exercitar. E tudo isso dentro do livro digital interativo, o nosso LDI. É isso mesmo, Ismael. E não precisa ser nenhum gênio, né, para você entender que esse aluno tem muito mais chance de se classificar do que aquele aluno que está catando milho ali na internet, né, pegando o PDF de um curso, trabalhando com questões requentadas ali de anos anteriores e tudo mais, ao invés de ter tudo num lugar só de forma otimizada. Não tem comparação, né? Os números mostram por si que o Estatagem Militar realmente é líder em classificação. Não tem discussão. É claro que quando você fala que não tem discussão, muitos podem até duvidar, né? Por isso, a gente vai chamar aqui alguns alunos para mostrar aos nossos convidados, aos ouvintes, como que é o Estatagem Militares por trás das... Fala, pessoal. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? É... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tanta informação, galera. Acaba de ser publicado o edital Dayan. Cara, eu estou olhando aqui. Prova! Dayan. Dia... 13... Deixa eu confirmar. 13 do 4. 13 do 4. 13 do 4. 13 de abril. Prova Dayan. E... Menos vagas, né? 600 aí. 600 aí. 600 vagas. Ano passado foram 671 vagas. Dessas 600 vagas, é isso. Nós temos aí 504 masculina e 96 para feminina. Inscrição comércio de 29 de janeiro. Acaba dia 18 do 2. Taxa de inscrição 40 reais. Tá? E é o que é. Prova 13 do 4. Só nesse barata voa aqui. Só nesse barata voa aqui, né? Preparando a transmissão para vocês. Edital saiu Dayan. Prova da ESA. Divulguei hoje para vocês. A prova da ESA. A data da prova da ESA. E... Nós vamos falar aqui um pouco sobre... Um pouco não. Nós vamos falar sobre... Como nos estudos para ser classificado em 2024, tá? Ai, mestrão. É... Pô, meio clichê, né? É... Mais ou menos. Mais ou menos, né? Clichê... É... Barra... Clickbait, né? Aquele gatilho ali para o cara clicar e dar view, like e tal. Isso aí funciona para... Para locais que não classificam ninguém, né? Né? Ninguém é modo de dizer, né? Meia dúzia de... De 30 candangos. 20 candangos. Agora, para nós do Estatégia Militares... Para nós que dominamos o concurso da ESA... Para nós que dos 10 primeiros, 9 são alunos do Estatégia... Aí não é clique, né? Aí não é clichê, né? É realmente mostrar você, falar para você... O que você precisa fazer, no mínimo... Para que você tenha chances reais de ser classificado, tá? Bom, se você está aí do outro lado da tela e não me conhece... Meu nome é Ismael Santos. Eu sou professor de matemática. Pô, fica meio doido aqui. Fico meio torto aqui para falar com vocês, né? Mas está tranquilo. É... Meu nome é Ismael Santos. Eu sou professor de matemática aqui do Estatégia. Eu sou coordenador do Estatégia Militares, né? Junto do Leonardo Pontes. É... Fui militar do Exército por 14 anos. Formado pela ESA. Fui instrutor da ESA, inclusive. Né? Sou da turma de 2007. Sou de material bélico. Legal. Matibel. Napion. Meu patrono. O nome da minha turma é Marechal Zenob da Costa. Sou uma de 2007. Beleza. Saí segundo sargento em... 2016. Acho que foi 2016. 2016? 2016. Finalzinho de 2016. Se eu não estiver enganado. Isso mesmo. Finalzinho de 2016. Saí segundo sargento. Eu já estava como instrutor. Já era instrutor. Fui três anos instrutor da SLOG. Tá? Da atual SLOG. É... Fiz o CAIS, inclusive. Minha turma sai primeiro sargento. Ano que vem. Meio do ano que vem. Junho do ano que vem. Primeiro sargento. E fiz o curso básico paraquedista em 2012, né? Servi na região do sul. Servi no Paraná. Né? Fiquei por cinco anos no Paraná. Depois fui para a Brigada Paraquedista. Aí da Brigada Paraquedista fui nomeado instrutor da SLOG. E por lá fiquei três anos. Aí pedi exoneração. Voltei para a Brigada Paraquedista. Servi no vigésimo batalhão logístico paraquedista. E fiquei um ano no BELOG. Este um ano foi o que eu precisei aí para dar entrada na LTIP. Numa licença, né? Tratamento de interesse particular. Fiquei dois anos afastados do exército. E não voltei mais. Perfeito? Então, essa aí é um pouquinho da minha história dentro da caverna. Dentro do exército, tá? É claro que, pô, tem história pra caralho de EB para contar para vocês. Muita experiência. Tem coisas boas e coisas ruins, obviamente. A gente aprende com a vida, né? Mas, se perguntasse para mim agora. Ora, se eu me arrependo de ter entrado, de ter vivido essa experiência junto ao exército, de ter servido ao exército brasileiro. Cara, eu não me arrependo um segundo. Juro. Cara, com todas as minhas forças, tá? Eu não me arrependo um segundo de ter sido militar. Não me arrependo um segundo de ter sido sargento. Não me arrependo um segundo de ter sido da ESA, sargento do exército brasileiro. Muito menos me arrependo de ter feito o curso básico paraquedista, tá? Beleza. Então, esse sou o Joe, tá? E hoje eu tô aqui na frente desse projeto maravilhoso que é o Estratégia Militares. Obviamente, obviamente, existem pontos a ser melhorados. A gente sabe que ninguém é perfeito. Nós sabemos disso. Mas, a nossa distância frente ao que você pode encontrar no mercado é gigantesca. Tá legal? Então, um prazer imenso recebê-los aqui. Vamos dar o pontapé hoje na sua preparação para a Escola de Sargento das Armas, para a ESA. Concurso cuja prova, cuja data de prova já está marcada, já está agendada pela DETMIL, pela Diretoria de Ensino Técnico Militar. Dia 15 de setembro será a sua prova, se nada mudar, dia 15 de setembro. Ou seja, você tem menos, menos, menos de um ano de preparação. Tá bom? Se você cagar para o resto de dezembro, conta-se aí oito meses e meio de preparação. Se você somar com esse meio mês que tem aqui de dezembro, né? Sua preparação começando agora, você tem exatos nove meses de preparação. Nove meses de preparação. Mestrão, é suficiente para eu conquistar uma vaga? Sim, é suficiente. Sobra? Depende. Depende. E aí a gente vai conversar no dia de hoje, tá bom? Deixa eu dar uma olhada um pouco para o chat. Mulher pode ser PQD? Pode. Na minha turma, duas se formaram. Eram seis. Eram seis. Duas oficiais e quatro sargentos. Só se formaram as duas oficiais, tá? Na minha turma, se formaram duas. Beleza? Vamos lá, galera. Deixa eu já fazer uma pergunta aqui ao chat, tá? Deixa eu fazer uma pergunta no chat. Ah, um pedido, tá, turma? Deixa o like, tá? Deixa o like. Compartilha esta live, esta transmissão, para que mais alunos tenham acesso a este conteúdo, tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Então, eu vou fazer uma pergunta... Uma pergunta a vocês, tá? Do chat. Quem? Quem? Aí, do outro lado da telinha. Quem? Não é aluno do Estratégia. Brada, eu. Quem não é aluno do Estratégia? Brada, eu aí. Eu. Tá? Só para eu ter uma noção, para eu ter uma dimensão de quantos alunos estão ao vivo que não são alunos do Estratégia. Tá bom? Algumas perguntas aqui. Data das PCEX. Ainda não tem informação, não, tá, turma? Mas eu acredito que uma semana depois da ESA, dia 21 e 22. Beleza? Já tem data para o primeiro simulado, Isma? Já, já temos data para o primeiro simulado, tá bom? Dia 28 de janeiro. Tá legal? Ah lá, tem uma galera que não é aluno do Estratégia. É excepcional, galera. Vamos lá. Quem já é aluno do Estratégia, já sabe como é que é o meu jeito, né? Já sabe como é que funciona aqui no Estratégia. Quem não é, quem não é, segura aí que você vai entender o porquê do Estratégia ser líder em classificação. Vocês estão vendo aqui na tela, né, turma? Tá? Vocês estão vendo aqui na tela. Vamos lá. Vamos aos pontos. Eu fiz uma, uma, a pauta aqui da nossa, né, redigir a pauta da nossa transmissão, tá? Vou abrir a pauta aqui, para eu não me perder. Tá legal? Beleza. É, vamos lá. Vamos começar. Se você quiser pegar um papel e uma caneta, tá? Para fazer alguma, ou anotar no próprio celular aí no computador, abre um bloco de notas, fique à vontade, tá? E vou trazer alguns pontos importantes que farão a diferença na sua preparação, farão diferença aí no início dos seus estudos. E eu vou fazer algumas perguntas que, para boa parte delas, você vai ficar assim, porra, eu nunca tinha pensado nisso, tá? Vamos lá. A maioria dos alunos, vamos lá, galera, foca aí, foca aí, presta atenção, presta atenção, olha só. A maioria dos alunos, é, fazem um concurso dois anos, três anos, duas vezes, né, três vezes, quatro vezes. A maioria dos alunos, tá? A maioria. Então, para essa galera, ela já é experiente o suficiente para olhar para trás e responder a esta pergunta que eu vou fazer. A pergunta é, você acha normal? Vamos lá. Responda com sinceridade. E se quiser usar o chat para responder, pode ficar à vontade, tá? Mas eu vou olhar para você aqui, estou olhando para você, não vou olhar para o chat agora, não. Você acha normal? Você acha natural? Você vê isso todo dia? Todo dia, não. Você vê isso todo ano? É, o mesmo curso preparatório, classificar nove dos dez primeiros de um determinado concurso? Você acha isso normal? Não precisa responder, não. Só, só, joguei no ar para você colher essa informação, colher essa pergunta aí e deixar na manga. Você acha isso normal? Nove entre os dez? Nove entre os dez. Você acha isso normal? Não, não é. Isso não é normal. Não é. Você acha normal? Você acha normal? Algumas perguntas aqui, insights, tá? Insights. Você acha normal um curso preparatório fazer transmissões de manhã, de tarde e de noite no YouTube? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você acha normal isso? Você acha normal? Outra, outra, você acha normal um curso preparatório oferecer correção de redação de forma ilimitada? de você mandar quantas você quiser? Você acha isso normal? Você acha normal? Eu não acho. Na verdade, eu não conheço ninguém fora o estratégico. Então, não é nem questão de ser normal. É que não existe mesmo. É anormal isso acontecer. Você acha normal? Outra pergunta, tá? Outra pergunta. Você acha normal todo final de semana? Todo final de semana. Um curso preparatório oferecer gratuitamente, gratuitamente, preste bem atenção nessa palavra, simulados, dois, três, quatro simulados por escola, por final de semana, com correção e comentário? Correção em vídeo e comentário escrito? Você acha isso normal? Você acha normal isso? Sim. Tu acha? Você acha normal? Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção. Você acha normal um curso preparatório, um curso preparatório, oferecer de bônus, de brinde, na aquisição de um material, um banco de questões com mais de 100 mil questões para você brincar, se divertir? Você acha normal isso? Toma aí. Comprou o pacote, ganha o banco de questões. Você acha normal isso? Não, não acho normal. Então, assim, eu trouxe algumas perguntas, né, e joguei no ar para vocês, para vocês caírem na realidade, né, prestarem atenção, olharem ao redor e perceber, porra, que o estratégia é diferente, porra. Essa porra aqui é diferente. Não tem igual. Por este motivo, acontece isso aqui, ó. Você acha normal um curso oferecer um baile para os primeiros colocados nos concursos do Brasil? Você acha normal isso, um baile? O último agora foi com a Locke. Você acha normal? Pagar passagem, ida e volta, hospedagem, alimentação, ticket de 70 reais para o aluno gastar todo dia. Você acha normal isso? Normal? Maquiador, particular para as mulheres. Você acha normal? Van, limousine para levar os primeiros colocados. Você acha normal isso? Cara, não é, porra. O estratégia é diferente. Você acha... É... Você acha... Cara, que é fácil você largar uma carreira estável? Eu tinha uma carreira estável. Primeiro sargento ano que vem. Todo mês, pum pum no bolso. Vila Militar, TFMzinho, bababá, assaltar de paraquedas. Missão, poupou, marcha e marcha, tiro, porrada e bomba. Acampamento, porrada, pá. Beleza. Você acha normal uma pessoa abandonar isso, essa estabilidade na carreira? Ia me aposentar com 40, 40... Ia me aposentar com 50 anos. Você acha normal uma pessoa abandonar isso para vir para a iniciativa privada, quando na verdade está todo mundo fazendo o caminho contrário, saindo da iniciativa privada e indo para o funcionalismo público? Você acha normal alguém tomar essa decisão? Cara, não é normal. Mas eu não me arrependo um minuto sequer. Eu não me arrependo um segundo da minha decisão. É o que eu decidi para a minha vida. É o que eu decidi em conjunto com a minha família. E é o que eu decidi fazer para o resto da minha vida. Ah, mestre, é trabalhar na iniciativa privada o resto da vida? Não necessariamente. Mas é trabalhar com isso aqui. Com mudar vidas. Trabalhar com educação. Trabalhar com a possibilidade de ajudar um camarada que está no interior de Roraima, no interior do Paraná, no interior do Rio de Janeiro, no interior de Minas Gerais. E fazer esse cara ter aula em casa com professores qualificados, com uma plataforma intuitiva, uma plataforma com uma porrada de tecnologia, com inteligência artificial. Fazer esse camarada estudar para bater de frente com os alunos que têm dinheiro e pagam o curso do grande centro. Exemplo, São Pedro da Aldeia. Primeiro lugar do Colégio Naval do Brasil, Hugo, São Pedro da Aldeia, aluno de Estratégia. Segundo colocado, Arthur Maia, do Brasil. Segundo colocado do Brasil, da onde que ele é? São Pedro da Aldeia, Estratégia Militares. Primeira colocada feminina no Colégio Naval, Sofia Regis. Da onde que ela é? São Pedro da Aldeia. Estudou aonde? Estratégia Militares. Giovana, primeira colocada do concurso. Não foi da prova objetiva, ela foi a terceira na prova, mas primeira do concurso. Giovana Arruda, da onde que ela é? São Pedro da Aldeia. Estudou aonde? Estratégia Militares. Pracedino, 08, do Colégio Naval. Da onde ele é? São Pedro da Aldeia. Estudou aonde? Estratégia Militares. Olha quanta gente de São Pedro da Aldeia nas primeiras colocações. Isso é normal? Não. São Pedro da Aldeia é interior, porra. Interior, vamos colocar aspas, é interior. Interior, afastadão. Duas horas e meia, acho, de Santos Dumont, do aeroporto de Santos Dumont, é duas horas e meia. Tem curso grande? Não tem. Tem curso grande? Não tem, porra. Não tem. Como é que a galera lá ia conseguir passar, estudar, em alto nível de competitividade? Então, senhores, aonde eu quero chegar? Tá? É o primeiro ponto, a primeira pauta, o primeiro item, na verdade, da pauta de hoje para eu conversar com vocês. Cara, vocês, vocês, tem tudo, só fazem as escolhas erradas. É isso. Vocês tem tudo nas mãos, só fazem a escolha errada. Você, meu querido, que tá aí do outro lado, infelizmente, infelizmente, e você acha que agora você vai conseguir acordar para a vida, você, infelizmente, se apega a coisas fúteis. Se apega a coisas que não precisa durante uma preparação. Você se apega a quem fala o que você quer escutar. Você não gosta de levar bronca. Você não gosta de ser chamado a atenção. Você não gosta de enxergar a realidade. Você gosta de ser enganado. Você gosta de viver no looping, looping da satisfação infinita. Ai, tô bem, vai dar bom, bababá, tô indo bem, bababá, chega na prova, pum, porrada. Porrada. Então, infelizmente, infelizmente, vocês enxergam, ou melhor, vocês preferem enxergar, preferem seguir artistas, atores, palhaços, enfim, tudo, menos uma pessoa que fale a verdade na sua cara. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, você se apaixona por atores, quando, na verdade, você tem que ter professores. Você tem que ter educadores. Você não tem que ter ator. Fala, galera. Olha só. E aí, galera? Bababá, pipipito. Vão tocar o violão, bababá, que maneiro. Caraca, a aula do cara é engraçadora. Foda-se que ela é engraçada. E aí? E aí? Agregou conteúdo? Saiu do zero? Tá avançando? Tá matando as questões de prova? Tá indo bem nos simulados? Tá evoluindo? Tá melhor que o eu de ontem? Vai dar bom? É o suficiente? Gente, você não faz essa pergunta, né? Você só quer saber de aula engraçada, aula divertida, aula que não dói, aula que passa rápido. Ai, mestrão, dá só o resuminho aqui. Só o que cai. Só pra... Porra! Você vai reprovar de novo, caralho. Tu tá aqui fazendo o quê? Você está aqui fazendo o quê? De novo? Novamente? Mestrão, desculpa, mas porra, é minha primeira vez, então eu já tô avisando pra ano que vem você não voltar aqui, porra. Não quero ver sua cara de novo. Eu falo isso aqui direto. Eu não quero ver a cara de vocês novamente. Eu quero que vocês entrem pra outros alunos chegarem e ajudar as outras pessoas. Não dá pra você ficar sugando minha energia por três, quatro anos, jovem. Não dá. Você precisa ser maturo, né? Maduro, perdão. O suficiente pra tomar decisões corretas. Ok? Então, pare de se apaixonar por atores e comece a olhar pro seu futuro com responsabilidade. Faça a escolha certa. Faça a escolha certa. Ai, mestrão, mas eu não conheci o Estratégia Militares. Tudo bem, você não tem culpa. Não tem. Sério mesmo, não tem culpa. Agora, a partir do momento que você conhece o Estratégia Militares e você faz uma escolha, a responsabilidade é sua. E eu não passo a mão na cabeça, não. Não passo. Não passo. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Vamos lá. Luto. Você precisa entender o que é o luto. Você precisa passar por este luto. E o luto precisa acabar. Mestrão. Não passei. Tô tristão. Bá, 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 bô, 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 bô. Porra, esse seu luto vai durar até quando? Depois do carnaval? Tá fudido, não vai passar. Não vai passar. Ó, bem no seu ouvidinho aqui, ó. Não vai passar. Não vai. Não vai. Luto, jovem. É uma semana, duas semanas, no máximo. É aquela pra tu, porra, que caralho, puta que pariu, meu Deus do céu. Já aguento mais, barra, estralazar, socar a parede, bater com a cabeça na parede. Porra, sair comendo igual um maluco. Porra, é essa porra mesmo. Beleza? Beleza. Uma semana, duas semanas. Acabou. Acabou. Já era. Se você não virar essa página do luto, você vai ficar arrastando a corrente. até o momento que não der mais pra converter. Quando chegar o momento e você acordar pra ver, você fala, porra, mexe, agora, ó. Agora já era. Agora acordei. Porra, faltam cinco meses pra prova, não vai dar tempo de ver todo o conteúdo. Aí você vai cair naquele looping, né? De, não, vamos estudar só o que cai. A EZ é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa e você nunca passa, porra. Sempre a mesma coisa e você erra gabarito. Sempre a mesma coisa e você cai na redação. É sempre a mesma coisa. Mas você tá de novo estudando. Então, eu, eu, Ismael, eu, Ismael, não caio nessa sua lábia. Eu nunca, nunca vou pensar dessa forma. Jamé, como já dizia o meu bom francês. Jamé. Ok? Então, existe o luto. Você precisa passar pelo luto. É normal, é natural. Só que ele não pode durar, filho. Você tem que colocar um basta. E este basta tem que ser racional. Opa, a partir daqui, vamos lá. Vamos lá. Se for emocional, tu fica. Ah, vamos dar uma esticadinha até o Natal. Porque, porra, Natal, Ano Novo, comemoração, família vem, pá, pá, pá. Porra. Se for assim, filho, você não estuda no Natal, não estuda no Ano Novo. Não estuda no aniversário da sua cidade, não estuda no Carnaval. Não estuda na Páscoa, não estuda tiradentes, não estuda na... Porra, não vai estudar quanto? Cheio de feriado nessa porra desse Brasil. Hã? Então, sejamos coerentes. Estou de luto, estou de luto. Vamos respeitar. Porra, faz parte, fica triste. É natural, é natural. É natural. Tá? É natural. Só que você precisa ser racional e impor o limite. E a partir daquele limite, ou vai, ou vai, jovem. Você tem que controlar as suas emoções, pô. Entendeu? O militar, o militar, o militar, ele controla as suas emoções. Ele precisa ter controle emocional, jovem. Senão vai pro barro. Se não, vai pro barro. Ai, mestrão, eu não tenho esse controle emocional. Então, você não serve pra ser milico, pô. Mete o pé dessa porra. Vai fazer porra pra outra coisa. Mas milico não tem como você ser. Sacou? É o que é, pô. Ai, mas isso é muito grosso. É o que é, jovem. Melhor eu falar logo agora a você aprender com a vida. Ok? Então, é isso. Luto, maneiro. Pô, mestre, mas você fala com tanta convicção, né? Essa parada de luto, de respeitar o luto, mas tem que ter um tempo, que faz parte e tal. Que propriedade que você tem. Porra, todas. Todas, jovem. Eu fiz uma porrada de concurso na vida, passei uma porrada e reprovei em um porradão. Muitos. Reprovei em muitos. Reprovei em muitos, aprovei em muitos e classifiquei em muitos. Fiz muito concurso na minha vida. Muitos. Muitos. E um luto meu durou 18 anos. É, jovem. É isso mesmo. Tem um luto meu que durou 18 anos. Eu só fui me recuperar da porrada 18 anos depois. Ué, mestre, fez psicólogo? Qual é o segredo? Cara, aprendi com a vida, mané. Por isso que demora. Por isso que demorou, né? Demorou 18 anos. Eu apanhei em 2004. 2004. Passou, né? Passaram, né? 18 anos. E aí que... Estalou. Falei, caraca, mano. Agora eu entendi. Sacou? Então assim, jovem. É... Você não pode incorrer no mesmo erro que eu, cara. Tá? Eu passei por isso... Eu tive que passar por isso. Pra agora... Eu ensinar a você... De que não precisa de um luto desse tamanho. Não precisa. Sacou? Não precisa. Tomei a porrada em 2004. Eu tinha 16 anos de idade. Com 34 anos... Eu tô com 36. Olha só. Eu tô com 36. Com 34 anos... Que, ó... Falei, cara... 33, 34... Que eu falei, cara... Agora eu entendi. E aí, cara... Bateu alívio, mano. Bateu alívio. Falei, cara... Não era pra eu ter entrado no Colégio Naval mesmo. Vocês aí podem estar perdidos com essa porrada de 2004, né? 2004 eu fiquei na reserva do Colégio Naval. Eu fui o 28º, eu acho, da reserva do Colégio Naval. E eu não fui convocado pras demais etapas. Não fui convocado pra adaptação, né? Não saiu ninguém na adaptação. E aí eu tinha mais um ano pra fazer Colégio Naval. Que foi 2005. Só que aí, na virada do ano, abaixou a idade. E aí eu não pude mais fazer Colégio Naval. E eu falei, caralho... Eu nasci pra ser do Naval, pô. Nasci pra ser do Colégio. Era o que eu queria. Era o meu sonho, caralho. Isso aqui... E 2004... 2005... 2006... 2007... 8... 9... 10... 11... 12... 18 anos. 18 anos eu sem entender por que eu não entrei. Triste. Falei, caralho, mané. Porra, eu estudei pra caralho. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Não é possível. Não é possível. Por que eu não entrei? Era pra eu entrar. Porra, não é possível. Caraca, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bah, 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 bah. Porra, com 34 anos que... Então, assim... Eu tive que passar por isso. Eu não tive orientação, obviamente. Eu não tive uma pessoa como você está tendo agora pra te alertar isso. Mas eu aprendi com a vida. E com 34 anos, eu acordei e falei, cara, é isso, mané. Eu não nasci pra ser naval. Eu não nasci pra ser da... Na verdade, o Leonardo passou no ano seguinte, né? O Leonardo Pontes e o Limeira. Eu não nasci pra conviver com o Leonardo Pontes lá no Colégio Naval e com o Limeira no Colégio Naval. Eu não nasci pra vestir o branco. Não era pra ser jovem. Sabe o que era pra ser? Era pra eu passar por essa aprovação. Era pra eu passar pela ESA. Pra eu aprender tudo que eu aprendi na ESA. Pra depois sair pra hoje, estar aqui realizando o meu sonho. Que é ajudar pessoas. Eu sou apaixonado por dar aula. Sou apaixonado por dar aula. Só que eu amo ajudar as pessoas. Eu amo. Eu respiro isso 24 horas, jovem. Por isso que eu tô sempre motivado. Porque eu realmente amo o que eu faço. E a partir do momento que eu percebi que eu vim ao mundo pra isso, eu falei, porra. Claro que não era pra eu entrar, porra. Porque se eu entrasse, ia tocar o foda-se na minha vida, porra. Ia ter outro destino. Era pra acontecer tudo isso. E aí, acabou o luto. Acabou o luto, porra. Entendeu? Por isso que não foi difícil eu tomar a decisão de sair do exército. Sacou? Porque eu nasci pra essa porra aqui. E eu nasci pra isso aqui. Entendeu? Então, o luto faz parte, faz parte. Acontece. Vai acontecer. Só que você tem que dominar. Você tem que colocar o limite. Não seja refém. Das suas emoções. Seja racional. Ok? Você que manda, porra. É você quem manda. Safo? Beleza. Vamos lá. Outro ponto. Medo da verdade. Sonho infinito. E achar que já está bom. Cara, são três erros. Que todo mundo que está no chat aqui já cometeu. Na boa. Primeiro. Medo da verdade. Quem nunca, ao pensar em fazer um simulado do Estratégia, pensou antes. Cara, acho que não é melhor fazer não, tá ligado? Porra, simulado é aloprado, simulado é difícil. Vai que, né? Me dou uma escorregada. Melhor fazer depois. Melhor fazer como lixa de exercício. Ou melhor nem fazer. Vamos continuar fazendo aqui do Zé da Padaria, do João das Cúves. Vamos fazer simulado aqui de terceiros aqui. Que aí, porra. Aí eu tiro de lenda. Aí, entendeu? Aí eu fico feliz. É isso aqui, ó. Medo da verdade. Aí eu fico feliz. Aí entra no sonho infinito. Porra, aí, porra. Eu fico feliz. Aí eu acredito que vai dar certo. Aí eu fico vivendo aquele sonho de classificação durante o ano todo. Porra, e é bom pra caramba você se imaginar lá dentro. Porra, é, caralho. Eu não estou falando que não é, não. É bom pra caralho. Só que é viciante, filho. É viciante. Se você não acordar a tempo, você vai ficar nesse loop infinito desse sonho aí, ó. Prazeroso. E você só vai se dar conta da realidade quando acabar a prova. Quando você sentar e falar assim, caralho, deu ruim. Não sei fazer. E engasguei e não estudei essa parte. Ai, meu Deus do céu, isso aqui nunca caiu. Hum, esse ano veio mais contextualizada. Caramba, os enunciados estão grandes. Ai, meu Deus do céu, isso aqui acho que vai anular. Não estou achando o caminho, babá, 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 babá. E a redação veio, como é que o pessoal fala? Veio abstrato, o tema abstrato. Não deu o tema abstrato. Ai, estou com medo de tangenciar. Hum, acho que eu fugi do tema. Filho, agora já era, filho. Viveu no loop? Né? Viveu no loop, filho. Teve medo da verdade. Era melhor ter visto antes que você estava na merda. Ficou vivendo o sonho infinito, o loop infinito. E achar que está bom. Pô, quem nunca, cara? Quem nunca? Estudando, estudando, estudando. Não estou dizendo que você não estudou, não, tá? Estudando, 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 estudando. E você para no final de semana assim e fala, porra, na moral, estou mandando bem, pô. Acho que eu vou começar a administrar aqui porque, porra, não é possível que tenha alguém que estuda estar estudando mais que eu. Tem. Tem, jovem. Falei alto mesmo para estourar seu ouvido e para você se ligar que tem. Tem. Sempre tem. Sempre. Então, porra, acho que eu vou dar, sabe, domingo agora, nesse meio de ano aqui, porra, ou final de ano, vou dar uma segurada porque eu vou começar mesmo 1º de janeiro. Ih, não, mas 1º de janeiro é ressaca em termos dos ossos, tá, 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 tá o dia 2º de janeiro. Porra, mas 2º de janeiro é terça-feira, terça-feira não encaixa legal com o meu ciclo. Eu vou começar a 2ª. Aí 2ª tu passa mal, joga a pauta, 2ª, carnaval, pá, 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 já era. Já era, filho. Tá construindo a sua reprovação novamente. Novamente. Tá? Beleza. É... Esse ponto aqui, cara, é crucial. Este ponto aqui é crucial. É... A maioria, a maioria dos alunos que reprovam, que reprovam na primeira tentativa e vão tentar novamente, a maioria deles não faz esse exame de consciência. Qual é esse exame de consciência, mestrão? O exame de consciência consiste em reconhecer os seus erros, jovem. Não, mestre, eu fiz tudo redondinho, porra. Como? Como diz o manual. Ah, é? Tu é brabão, então. Tu foi perfeito. Não, 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 mestre. Não é bem assim, né? Verdade, na verdade, teve uns dias que... Porra, então, sente e pare, pegue um papel, se for o caso, e comece a anotar. Porra, fiz, demole nisso, caguei o pau nisso, fiz isso, deixei de fazer isso, pá, 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 isso aqui influenciou, caguei o pau nisso, pá, pá, pá. Meu irmão, tenho certeza de que pelo menos uma frente de folha você fez de merda. Não é possível que você é perfeitinho assim, jovem. Não é possível. Então, reconhecer os erros é algo que o aluno não faz hoje em dia. Não faz. Sabe o que você faz? Você joga a culpa nos terceiros. Ah, mas eu não passei também, pô, porque, pô, todo dia quando eu ia estudar meu vizinho ficava gritando. Ah, a culpa é do vizinho, então. A culpa é do vizinho. Não, mas, porra, pô, mestrão, eu fiz o meu melhor, pô. Eu não passei porque, pô, minha irmã chata pra caralho que todo dia ela queria dormir oito horas da noite e eu tinha que estudar até as dez, meia-noite. Ah, a culpa é da sua irmã, então. Não tinha nenhuma outra... Não tinha outra forma de você sair desse problema. Então, o mal do aluno é colocar a culpa em terceiros. Ai, mestrão, pô, na moral, eu dei o meu melhor. Eu não passei porque Deus não quis. Ainda bota a culpa em Deus. Ainda bota a culpa, ó, nele, N maiúscula, né? Ainda bota a culpa nele. É mesmo, jovem? Você é perfeitinho. Aham, entendi. Beleza. Culpar terceiros. Reconheça os seus erros e pare de jogar a culpa em terceiros. Porque quando você joga a culpa em terceiros, você fica, porra, vai... Aí, este ano, pô, eu não vou dar esse mole. Terceiro não vai fazer isso, pulando vai fazer isso e vai dar bom. Mas, na verdade, os erros são os seus, né? Beleza. Um ponto... Outro ponto importante, tá? Cara, tudo isso aqui que eu estou falando, turma, tudo que eu estou falando, tudo, são informações, são dados, são perguntas, enfim, que vão te ajudar você a iniciar, dar o pontapé novamente, filho. Novamente, ou dar o pontapé, começar a estudar. Porque a melhor coisa é você começar certo. Continuar certo e terminar certo. Começar errado, filho, termina errado. Ok? Então, tome muito cuidado. Vamos começar do jeito certo. Outro ponto importante, deixa eu olhar no chat aqui antes de falar. Culpar barbudinha é osso, né? É, jovem. A culpa é minha, se tu não passar. Ah, porra, beleza. E se tu passar, o mérito é de quem? Se tu passar, o mérito é de quem? É seu? Ou é meu? Hã? Hã? Vamos lá. Os três primeiros do Brasil aqui de música, a culpa é deles ou o mérito é meu? Hã? Os cinco entre os sete de saúde, os cinco entre os sete primeiros de saúde, o mérito deles ou é meu? Hã? Cinco, perdão, seis entre as nove do feminino. É delas ou é o mérito meu? Masculino, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 10. Nove entre os dez primeiros. É mérito meu ou deles? Vamos lá. Seguindo. Vamos lá. Seguinte. Próximo ponto. Importantíssimo, tá? Comprometimento com o seu resultado. Se tem uma coisa que me irrita, eu fico... Porra, filho. É eu ser mais comprometido que você. Não tem como, jovem. Inadmissível. Isso não pode acontecer. Eu querer mais que você? Impossível. Não tem como. Sabe como é que tem que ser essa relação? A vida é sua. Quem quer passar é você. Você quer passar? Mestão, quero. Então, eu quero te ajudar. E quanto mais você quer, mais eu me motivo a te ajudar. É assim que funciona a nossa relação. É assim. Ok? É assim que funciona. Não pode eu querer mais que vocês. E eu tenho... Cara, eu tenho... Eu tenho convicção de que 80% de vocês aí, 80% dos alunos que estão assistindo, dormiram mais que eu neste ano de 2023. Dormiram mais. Cara, tem coisa errada aí, jovem. Quem vai fazer a prova é você, não sou eu, não. O dormir mais entenda não só dormir estritamente, tá? Mas é se empenhar, se dedicar, estar focado no concurso, se debruçar, estudar. Isso aí, entenda como dormir, tá? Beleza? Então, o comprometimento tem que ser total. Total. Você tem que estar comprometido. Porque isso vai mudar a sua vida e pode ser que você não acredite, mas a da sua família também. Ah, não, mestre. Mas, pô, a minha família tem uma vida boa, pô. Tá, você tá olhando pra sua família, pai, mãe, irmão. E pro seu primo, pra sua prima? Hã? Pro seu primo mais distante, que olha pra você e fala, caramba, o maluco passou pra ESA, ó, né? Ô, meu primo é inteligentão, mané. Acho que eu vou fazer a prova também. Então, assim, é todo mundo ao seu redor, jovem. Família, todo mundo que tem conexão, todo mundo ao seu redor. Todo mundo. E ajudar a sua família, não tô falando necessariamente, financeiramente, não. ajuda financeira, não. Tô falando de ajuda motivacional, ajuda inspiradora. De você ser o centro e falar, cara, vamos lá, tá comigo, olha só, fulano, não faz isso, orientação. E você vê um primo, vê um irmão, vê um parente próximo que tá indo pro caminho errado, você chegar, cara, vem cá, vem cá, não, senta aqui, senta aqui, jovem. Que isso, meu garoto? Porra. Quando eu tinha a tua idade, eu tava fazendo isso. É ser exemplo. Eu tenho dois filhos. Dois filhos. Um de quatro anos, o Rafa, Rafael, e um de dois anos, que é o Vitor, tá? Esses dois garotos, quando eles tiverem a idade de vocês, vocês estarão com a minha idade. Então, se você, jovem, se você, se você, não estudar, não se dedicar, não, 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 não escutar o que eu falo, você será um mau exemplo pro meu filho. Sacou? Por isso que eu dou o meu melhor, cara. Porque eu quero que vocês sejam boas referências pros meus filhos. Eu não quero que meus filhos olhem pra vocês daqui a 15, 16, 17, 18 anos e olhem bananas. frustrados, incompetentes. Eu não quero. Por isso que eu não guardo bizu. Eu não guardo dica. Eu não fico com medo de ensinar e vocês serem melhores que eu. Não! Eu quero, eu desejo que vocês sejam melhores que eu. Na verdade, vocês já são. Só não sabem disso. Mas eu quero que vocês sejam melhores que eu lá no futuro pra que meus filhos olhem pra vocês e falem caramba, eu quero ser igual a esse cara. E que vocês façam o melhor pros terceiros, pras outras pessoas, pra que essas pessoas sejam melhores que vocês. E assim vai, filho. É assim que funciona. Sacou? Vamos lá. Se você, deixa eu confirmar aqui pra ver se tá na descrição, turma. Tá? Tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, aqui. Tá na descrição, tá, turma? Eu preparei um presente pra vocês. Alguns, né? Presente. Tá aqui no link da descrição. Tá? Material gratuito aí pra ESA, tá? Tá? Nós preparamos quatro presentes pra vocês. Um presente. Banco de questões está aberto. Gratuito. Até o final do ano. Até 31 de dezembro você consegue acessar o banco de questões sem pagar nada. Nada. Zero. Só pra você entender como é que funciona o banco. Beleza? Gratuito. Banco de questões, portas abertas da coruja. Até 31 de dezembro. Primeiro presente. Segundo presente. Eu liberei pra vocês por dois ou três meses, não lembro. Acho que até o final de fevereiro. Até 20... 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. Porque 2024, 2024, é ano bissexto. Não é isso? Então, até dia 29 de fevereiro, tá? Eu liberei pra vocês também, segundo presente, um curso de revisão de matemática completo do edital. Os principais pontos do edital. Tá quase completo. Tem quase tudo do edital. Tá? Em vídeo. Em vídeo pra você. Só acessar e assistir. Você consegue pegar toda a matemática do edital até dia 29 de fevereiro. Até dia 29 de fevereiro, você consegue ver toda a edital de matemática da ESA de forma resumida. Em vídeo. Curso em vídeo. Também, segundo presente pra você. Terceiro presente. Um e-book. Um e-book com informações sobre o concurso da ESA, sobre as etapas, informações sobre as notas de corte e medianas deste ano, informações também sobre as disciplinas do que mais cai, qual é a tendência da prova, e 50 questões autorais na forma de um simulado. Tá? Terceiro presente é esse e-book. Legal? E o quarto... Tudo bem, turma? Tudo bem? Tá? E o quarto presente, falei banco de questões, falei e-book, falei o curso de revisão de matemática e tem mais um presente. É... Tem mais um presente que eu esqueci agora. Qual é? Eu vou ter que abrir aqui pra ver. Esqueci. Qual é o quarto presente? Não é que eu esqueci, jovem? Banco de questões até o dia 31. O e-book. Ah, tá. O sprint de degustação, tá? Então, liberamos aí o sprint de degustação. Tem 50 questões no sprint de degustação pra você treinar com essas 10 questões de cada disciplina, tá bom? Beleza. Sprint de degustação, banco de questões liberado até o dia 31 de dezembro, o e-book e o curso de revisão de matemática, tá? Curso de revisão aí de matemática em vídeo até 29 de fevereiro. Tá legal? Então, só acessar e você consegue, pra você que não é aluno de estratégia, por exemplo, você consegue ver mais ou menos como é que funciona, como é que é o padrão do nosso material. Beleza? Continuando, então, continuando os pontos, vamos lá. Próximo ponto, saber que o concurso não é brincadeira. Infelizmente, muitos alunos, quando vão, quando vai começar a estudar, cola e preste atenção no que eu tô falando, cara, porque você que vai ter que começar agora a estudar, isso aqui pode ser o divisor de águas pra você passar de primeira ou demorar dois, três anos pra passar. Infelizmente, a galera acha que é piquenique, a galera acha que estudar pro concurso da ESA é um big park e não é. Não é. A galera passa a preparação toda brincando, soltando piadinha, fazendo figurinha, eu tô rindo porque eu vejo várias figurinhas feitas por vocês e vocês perderam tempo pra fazer figurinha e poderia estar matando duas, três, 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 nesse tempo. Então, contando piadinha, fazendo piadinha, compartilhando piadinha, fazendo meme, fazendo figurinha, jogando conversa fiada, marcando encontros no shopping, jogando videogame, conversando besteira, falando de coisa que não presta pro concurso. Então, assim, você acha que a vida é lalu, né, como dizia a brigada paraquedista, é lalu. Ah, concurso da ESA? Ah, são cento e poucos mil candidatos, mas não é todo mundo que estuda, então tá tranquilo. É, tranquilo, você tá aí de novo estudando. De novo, não entrou. É? É? É ou não é? É. Beleza. Ah, são cento e poucos mil, mas a prova, mestrão, a prova nem é isso tudo. É? Nem é isso tudo? Não anulou nenhuma este ano e ninguém gabaritou a prova. Se fosse tranquilinha, a porrada tinha gabaritado. Concorda comigo? Beleza. Né? Então, assim, a vida não é morango, cara. Você não pode olhar para a preparação e achar que é lalu, é tranquilo, vai levando nas coxas, vai esbarrando aqui, esbarrando ali, safando ali, dá uma balhota aqui, chega lá na hora, vai sair. Não vai. Vai dar merda. Vai dar merda. Você vai reprovar. Beleza? Outro ponto. Não contar com o incerto. Cara, o que mais acontece... Cara, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Se você fosse me visitar, né? Pô, mestrão, vou te visitar. Qual é o teu endereço? Ah, meu endereço é XYZ. Pô, maneiro, mestrão, mas me dá um ponto de referência. Claro, pô. Qual é o ponto? Tem uma vaca aqui na esquina. Você vai falar, pô, mestrão, está de brincadeira comigo, pô? Porra, a vaca... E se eu chegar aí, a vaca não estiver mais aí? Que ponto de referência é esse? Tem que ser um ponto de referência fixo, porra. Tem que ser algo imutável, que não mude. Que eu chegue lá, olhe, tarde, noite, no outro dia, vá mês que vem, e aporteja lá. Um ponto de referência. A vaca não é um ponto de referência. Cara, concordo com você. E é exatamente assim que eu me sinto quando você fala assim, ah, mestre, tranquilo, é só meter 42 que eu entro. Não, 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 mestre, tranquilo. Acertar 43 de 50, ó, partiu o período básico. Cara, tá contando com a vaca na China. Tá contando com o incerto. Não, mestre, não, 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 nota de corte foi 7,5? Então eu vou estudar por 7,6, 7,7 ali, que já tem uma gordurinha? Tô dentro. Dentro porra nenhuma, tá estudando de novo aí. Novamente. Então, não conte com o incerto. Nota de corte é incerta, mediana é incerta, número de candidatos é incerto, quantidade de candidatos que estudaram efetivamente é incerto, o dia da prova pra você é incerto, vou tá passando mal, vou tá bem, vou tá triste, vou tá alegre, vou tá motivado, não vou tá motivado, vou ter problema, vou ter problema, vou chegar atrasado, vou chegar atrasado, vou chegar no laço, vou chegar no laço. Caralho, tudo é incerto, filho. e aí você quer contar com essas porra. Você, na moral, você merece uma estátua, uma estátua de... Enfim. Não conte com o incerto, tá? Vamos lá. É... Erro... Outro erro crucial. Pronto, isso aqui é foda. Mestrão! Porra, mestrão! Sou da aula de espacial, da aula de analítica, né? Da aula de binômio, da aula de complexo. Essas porra quase não caem, mestre. Pra que que eu vou estudar isso se quase não cai? É só estudar o que cai. É? Por que que você não passou, então, nessa porra? Responda a minha pergunta. De uma coisa, eu tenho certeza, cara. Dos 116 mil candidatos, 115 vão rodar. Só vão entrar mil. Mil e cem, mil e cem, né? Mil... Mil cento e cinco. Só essa galera, o restante tá fora, reprovado. Então, assim, a escolha é sua. Eu concordo, mas cabe a mim te orientar. Não fique pensando assim. Ah, mestre, eu posso dar mais ênfase ao que mais cai? Concordo perfeitamente. Concordo sem nenhum porém. Dar mais ênfase. Cuidado com a mais ênfase. Não é única e exclusivamente. Dar mais ênfase. Ah, mestre, numa proporção de 4 para 1. Tudo bem. Para você focar no que mais cai historicamente e depois dar uma palhinha no que menos cai. Tranquilo. Não vejo problema. Ah, mestre, eu quero estudar tudo e ir no Brasil. Brasil. Mestre, vou estudar tudo, ok, mas de forma... Tudo bem. Não, mestre, vou estudar só o que cai. Ah, é? Então, 15 de setembro do ano que vem, você volte aqui e fale comigo, tá? Vamos lá. Outro ponto. Outro ponto. deixar de ser preguiçoso. O que tá atrelado a isso, né? O aluno, ele quer começar a estudar, ok? Ele quer passar num concurso, ok? Ele quer enfrentar 116 mil candidatos, ele quer ser sargento do exército, quer ganhar uma transferência, quer ir numa missão no exterior, quer ganhar em dólar, quer tirar uma pistola, quer comprar um carro zero, quer morar na vila pra não gastar dinheiro, né? pra juntar pra fazer uma viagem pros estates e tal. Ele quer tudo isso. Mas ele não quer sofrer na preparação. Não, não, não. Sofrer pra quê? Pra quê? É? Isso aqui é um... É a Disney, porra. É, isso aqui é a Disney. E eu devo ser o pateta. Nem sei se é o pateta da Disney. Pateta da Disney, né? É, eu devo ser o pateta. Eu sou o pateta daqui, da Disney. Eu devo ser o pateta. Porque eu sou o único que não concorda com essa porra. Não é possível. Ah, mas estudar, porra. Né? Né? Porra, pra que sofrer, né? Pra ganhar 4, 5 contos por mês, transferências de 3 em 3 anos, missão no exterior ganhar em dólar, comprar uma pistola, andar com a pistola na cintura, comprar um carro blindado. Não precisa sofrer na preparação. Não, não precisa. Precisa, não precisa. Mas é o que acontece. Entendeu? Mas é o que acontece, cara. Se a sua preparação não estiver doendo, provavelmente você está no caminho errado. Provavelmente. A partir do momento que estudar pra concurso, pra você, tornou-se prazeroso, cara, aí você virou a chave legal. Porque é igual a mim. Eu estudando, cara, parece que eu estou jogando bola, filho. Me divirto. Me divirto estudando. Gosto. Mas eu não gostava, filho. Eu sofria. Mas é o que é, pô. Quer ter uma vida diferente? Tem que ter uma rotina diferente. Fazer escolhas certas, já falei. Brincar menos, já falei. Cuidado com as redes sociais. Aí vou montar um grupo, um grupo de estudo, bom. Aí desse grupo, agora vou montar um grupo com foco só e não sei o que. Agora montou um grupo com outro grupo. Cara, se você já parou pra contar quantas horas do seu dia você gasta com merda, com redes sociais, você já parou pra fazer essa conta? Agora pega, agora pega esse teu cargo horário aí, três horas, quatro horas por dia, que você gasta nessas merdas, multiplica pelo tempo de preparação que você teve ano passado. Já tá querendo chorar? E veja se não faria diferença na sua classificação. Veja se com esse tempo todo você não acertaria duas, três questões a mais? Duas ou três? Quatro, cinco. Caralho. Não passaria na redação? E aí? Valeu a pena ficar lá passando? Rios, rios, rios. Stories, 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 stories. E like, compartilhar. Caralho, eu vou zoar fulano. Caralho, esse mesmo aqui é maneirasso. Porra! Tu tá rico, filho? E aí? Tem casa, carro, tá investindo em dinheiro no exterior, aqui, renda fixa, variável. E aí? Qual a ideia? Tem uma fazenda, é agricultor, sei lá, tá rico já, tá milionário? Porra, então tu não pode perder tempo com essa porra não, jovem. O 02, 02 não, o 03. O 03 da ESA mandei mensagem, falei, pô, Coeg, do Sobe, Sobe Space X. Coeg, passa teu Insta aqui pra eu marcar você na postagem. Pô, mas tem Instagram não. O moleque não tinha Instagram, porra, 03 da ESA, jovem. 03 da ESA. O 02 da ESA, o Alexandre Tenório, lá do Piauí, entrei em contato com ele pelo, entrei na plataforma, vi o e-mail e vi o número do telefone. Falei, pô, não vou mandar e-mail, né? Não vou mandar e-mail, vou mandar mensagem no Zap. Peguei o contato do moleque, contato do Zap, não tinha Zap. Falei, caralho, como é que eu vou falar com o moleque? Mandei e-mail. Olá, Alexandre, tudo bem? Aqui é o Ismael Santos, coordenador dos Estados Militares, envia este e-mail para parabenizar pelo seu resultado, 602 do concurso da ESA, não é pra qualquer um, tenho certeza que você dedicou muito, papapá, o moleque foi responder o e-mail com outro telefone, que é o Zap. Falei, pô, também, né? Porra, um abraço, Alexandre Tenório, mas pô, falei, cara, o moleque não tem Zap? Aí ele aloprou, 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 né? Aloprou, só ligando, aí é foda. Mas, é isso, tá? Vocês gastam muito tempo com rolha, muito tempo com rolha, e quer acordar do meio pro final querendo uma fórmula mágica. Qual é, mestrão? O que que vai cair? Porra, sei lá o que que vai cair, jovem. Sei lá, porra. Pode cair qualquer coisa digital. Aí você quer a fórmula mágica, né? Quer que eu safe, a sua onça, por negligência sua. Vamos lá, falei, nove meses pra sua prova, nove meses pra sua prova. Até um tempo atrás, faltava um doze. Eu falei, porra, vou até levantar aqui, ó, eu falei no lançamento da Black, lançamento da Black, lançamento da Black foi em novembro, ok? Falei, galera, prova da ESA foi em outubro agora. Ainda faltam onze meses. Isso sim, a prova foi em outubro. Já passou novembro, tá terminando dezembro, e a prova veio pra setembro. Chupa essa manga. Agora faltou nove. Do nada, de novembro pra dezembro, faltam nove meses agora. Olha que legal, o tempo, cara, o tempo, o tempo é uma parada doida, jovem. O tempo é uma parada doida. Então, ou você acorda pra vida, ou você acorda. Tá? Beleza. Bom, essa foi a primeira parte. Até aqui, tranquilo? Pô, o 02 é do Piauí, cara. Eu não lembro o nome da cidade. Eu não lembro o nome da cidade. É uma cidade, eu não conheço não, tá? Mas eu acho que ele é do Piauí, sim, cara. É Piauí, Piauí. Deixa eu ver aqui, numa plataforma aqui. Ah, cara, eu não vou... Não, dá pra achar aqui rapidinho. Calma aí. Vou falar a cidade do moleque. O moleque é do Piauí, cara. Deixa eu ver aqui rapidinho. Galera, sobre o que eu falei. Alunos. Vamos lá. Alexandre Tenório. É como tá o nome dele na plataforma. Alexandre Tenório, DDD82. Perfil. Não, cara, falei merda. Falei merda. Ele é de Alagoas, tá? Maceió, Alagoas. Não é do Piauí, não. Maceió, Alagoas. Perdão. Não, 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 não. Na plataforma tá sem acenório. Tá sem acento. Vamos lá de novo. É DDD82. É sem acento o nome dele. Vamos ver de onde que ele é. Alagoas. Pilar. Pilar Alagoas. Tá? Pilar Alagoas. Alexandre Tenório. Moleque bom, moleque bom. Escreve bem, respondeu e-mail top. Beleza? Bom, vamos lá. Beleza? A galera do TikTok aí, turma, eu vou... Eu tinha que estar olhando o chat, eu não consigo agora olhar o chat, porque eu tô sem o acesso no celular, porque acabou a bateria aqui, né? Infelizmente. Tá? Infelizmente. Mas vamos lá. Vamos lá. Vânia, se puder mandar o print aí das perguntas no TikTok, eu leio aqui pra galera, tá bom? Eu tiro a dúvida da galera. Se puder ajudar, dar essa moral. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Galera, até aqui, foi? Até aqui foi? Safo? Beleza. Vamos pra mais, então. Agora, vamos lá. Mestrão, pra começar os estudos, né? Tem esse... Tem esses parâmetros anteriores, né? Que eu preciso tomar cuidado, tomar conta, me atentar e tal. Isso, exatamente. Só que, efetivamente, o começar, o que que eu preciso? Cara, você precisa de um local de estudos seu, organizado, organizado, limpo, claro, né? Um ambiente claro pra você estudar. E confortável, não precisa ser luxuoso, confortável, pra você não sofrer, não chegar no local de... No seu ambiente de estudos e falar, caralho, sentar aqui de novo, porra, tá foda todo dia, Não, você tem que sentir um prazer em chegar ao local e falar, caramba, vamos lá, cadeirinha pá, minha mesinha pequenininha aqui, computadorzinha aqui, ou tablet, ou celular, aqui minhas anotações aqui, aqui eu colo não sei o que, e Brasil. Então, tem que ter um local organizado, um local limpo, e um local claro, perfeito? Segundo ponto, material de estudos, galera, galera, não existe, escuta o que eu vou falar, não existe, material, melhor que estratégia, não existe, não existe. esses dias eu recebi, falei isso aqui pra duas pessoas, quer dizer, pra uma pessoa, vocês, são a segunda pessoa, que eu vou falar. Teve um camarada, que mandou um e-mail, teve um camarada, que mandou um e-mail, fazendo as reclamações lá, né, ah, por que que o material é assim, por que que tem isso, por que que não tem aquilo, senti falta disso, senti falta daquilo, isso aqui acho que não precisa, mandou um e-mail lá, falei, chegou pra mim um e-mail, isso foi, acho que antes de ontem, eu acho, é, hoje é quarta, acho que foi segunda-feira, foi sábado ou sexta-feira, sábado ou sexta, aí eu fui e respondi, falei, porra, não faz sentido o que o moleque tá falando, cara, calma aí, peguei os dois livros, os dois, os dois livros da edital da, da, da banca, peguei o primeiro livro, dessa grossura volume único, abri, falei, vamos lá, tal, 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 não fala aqui, no outro, também não fala, a banca não vai cobrar, não tem, porque no seu livro da edital, também não tem, isso aqui, tem, porque no seu livro da edital, tem, e está escrito no edital, também tem que cobrar, aí, por que que é curto, por que que não é maior, é curto, porque o seu livro da edital, tem dez páginas, no outro tem doze páginas, e aqui tem x páginas, o seu material, segue estritamente, o livro do seu edital, eu não vou falar, nem a mais, nem a menos, eu vou falar, o que precisa ser dito, da forma como você precisa ler, cobrando exercícios, para solidificar o assunto, de tal modo, que você chegue na prova, chegue a prova, com o nível, um pouquinho acima, do necessário, para que você não seja surpreendido, tá, então, é, o material do estratégia, o material de estudos, de qualidade, cara, ele precisa atender, diversos requisitos, tá, diversos, e, e o nosso, tá, ele está passando, por um outro processo, agora, de reformulação, de escrita, de dinâmica, de entrega, tem coisa que eu não posso falar aqui ainda, para vocês, que a gente vai lançar agora, em janeiro, tá, relacionado, ao LDI, não posso falar, mas, é, tem coisa boa, coisa melhor vindo aí, do que as coisas, que a gente já entregou, tá, é, relacionado, inclusive, a inteligência artificial, tá, então, ter o material de estudos, em que você não precise, gastar tempo, com outra coisa, ah, vamos ver como é que o livro digital fala, vamos ver se o livro, não precisa, não precisa, ó, ah, cara, vocês conseguem entrar aí, no resultado da ESA, entra no resultado da ESA lá, olha, do 0,2 ao 10, todos alunos de estratégia, eu acho que até o sexto, acertou 49, errou uma só, acho que até o sexto, cara, os resultados, preto no branco, os resultados mostram, cara, você pode comparar, pô, você precisa ter um material, que aquilo ali, seja o suficiente, para você chegar no dia de prova, e, independentemente, do nível da prova, de como foi cobrado, do que caiu, você estar em condições de resolver, eu não vou ficar limitando, o seu conhecimento, ah, só isso aqui, só isso aqui, que safa, aí não safa, depois olha para mim e fala, ei, mestrão, fui confiar em você aí, falou merda, caiu isso, você falou que não ia cair, pois é, triste, esse peso, eu não vou carregar, tá, então, material de estudos, material de estudos, rotina, você precisa ter uma rotina, cara, eu não estou falando, para você engessar, o seu dia a dia, mas você tem que ter uma rotina, o horário para dormir, o horário para acordar, você precisa ser regular, ah, pô, vamos acordar, não, agora, agora eu vou descansar, descansar, agora pausa para o almoço, você tem que ter uma rotina, você precisa ter, porque se você não tiver uma rotina, se você não tiver uma rotina, você vai ficar sempre achando, que está bem, ah, não, mas ontem eu estudei para caraca, como é que foi a rotina, ah, não lembro, mas eu estudei para caraca, aí no outro dia, foi, fechou, poxa, eu estudei para caraca hoje, poxa, eu estudei até uma da manhã, mas começou sete, porque tu ficou brincando até as seis, aí mexeu no zap, não sei o que, tem que ter rotina, porra, você tem que ter rotina, outro ponto, você não pode, você tem nove meses para a prova, para a prova, mas para terminar o sedital, sete, você tem, vou falar no seu ouvidinho, jovem, ó, no seu ouvidinho, ó, 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 no seu ouvidinho agora, você, meu querido, tem sete meses para a prova da ESA, uhum, isso mesmo, sete, porque os dois meses finais, jovem, é só para a aresta, é reta final, é simulado final, é revisar alguns pontos, fazer mais questões, você não pode contar com os dois meses finais, não pode, não pode, porra, não, sete meses para você fechar o edital, sete, sete, meses, você me escutou? para estudar, para estudar, não precisa você, ah, eu vou começar segunda-feira, aí eu estudo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cara, não pode ficar preso a dia de semana, por isso que a gente orienta você a utilizar ciclos de estudos, ficar preso a semana, ah, eu vou começar sempre, quarta, segunda-feira, às três horas da tarde, porque pá, 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 deu merda, não comecei na segunda, vai na terça, aí terça não dá, quarta não dá, quer saber, vamos fechar essa semana aqui numa boa, na semana que vem eu começo direitinho, aí você vai, aí você vai, segunda estuda, terça passa mal, aí na quarta tem que viajar, volta sexta, porra, semana não foi produtiva não, vou voltar do zero de novo, e vou começar segunda, mas agora eu vou começar valendo, cara, você vai ficar sempre nesse, pum, volta, pum, parece a caverna do dragão, chega, vê o portal, vai lá, caralho, vamos passar, aconteceu com a porra, volta, cara, sai da caverna do dragão, jovem, saia da caverna do dragão, beleza? Agora eu vou chegar no ponto crítico, hein, deixa eu ver se tem perguntas aqui do, qual o senhor acha que é o tempo mínimo para passar na, não, SpaceX? Tem algumas perguntas do TikTok aqui, vamos lá, tempo para passar na SpaceX, cara, depende muito da sua base, se você tiver muita vontade, em uma base razoável, sete meses, eu acho que, eu acho não, eu tenho convicção de que dá, tá? Convicção, sete, seis, sete meses, eu tenho convicção de que dá, tá? Convicção. Próxima pergunta, lá do TikTok, salve Ismael, sou seu aluno, ainda não consegui, mas a luta continua, ótimo trabalho, tamo junto, Magi, alguém sabe quando vai ter um desconto? Eu sei, em breve, eu tô dando o meu jeito para focar, mas é difícil, pois eu não sei como começar, fico pesquisando direto, mas tô dando um jeito. Cara, olha só, essa aqui é uma pergunta boa, eu não sei como começar, cara, comece, comece do jeito que você achar que é, quando der, uma, duas semanas, três semanas, você vai começar a perceber que, cara, na verdade, acho que eu tenho que fazer isso aqui, por causa disso aqui, e isso aqui, eu vou ajustar para isso aqui, e agora na terça eu vou fazer assim, e aí você vai ajustando, cara, se você tentar, já começar com um plano perfeito, você vai demorar meses para chegar a esse plano, porque você tem que testar, cara, você precisa ver o que é o ideal para você, o que é o ideal para você? Estudar humanas de manhã ou à noite, ou depois do almoço? Estudar exatas consecutivamente, ou em dias alternados? Começar por questões ou ler teoria? Ler o escrito ou assistir aos vídeos? Mesclar, fazer resumo ou não fazer resumo? Você precisa testar, jovem, comece, comece, e fala, pô, vamos lá, vamos ver se está bom, vamos fazer umas listas aqui, vamos fazer umas questões aqui, pô, estou progredindo, acho que está indo, hum, calma aí, agora eu vou ajustar por isso aqui, e aí você vai ajustando, você vai, é assim, jovem, tá? É claro, existe, né, diversas formas de estudos, técnicas de estudo, etc, beleza, existe, tá? Faça do jeito que você achar melhor, e vá ajustando, mas lembrando, em janeiro, tá, em janeiro, nós faremos, mês de janeiro todo, eventos, eventos diversos, e dentro desses eventos, nós teremos mais de um, inclusive, falando sobre planejamento de estudos, junto com a inteligência artificial, então nós vamos mostrar a você, como a inteligência artificial, pode ajudar você, a montar o seu plano de estudos, ao seu ciclo de estudos, e a partir dali, a IA, ela vai responder para você, como você tem que agir, ó, estuda mais isso, e menos isso, ó, agora comece por aqui, e termine por aqui, e aí a IA vai te guiando, tá, a IA vai te guiando, como? Com base em dados, com base nos seus resultados, nos simulados, nas listas, na progressão do LDI, e etc, beleza? legal, boa noite, tem como estudar para a ESA do zero, no tiro de guerra? Tem, recebi uma mensagem, ontem ou anteontem, foi ontem né, saiu o resultado, não, anteontem, o moleque trabalhava 10 horas por dia, com 2 horas, olha só, 10 horas por dia, 2 horas de trânsito, de transporte, e estudou com estratégia militares, e passou acho que em quadragésima alguma coisa, acho que foi quadragésima alguma coisa, cara, trabalhando 10 horas por dia, com 2 horas de transporte por dia, provavelmente 1 hora para ir, 1 hora para voltar, ou seja, metade do dia do cara era trabalho e transporte, e a outra metade, tinha que ainda se alimentar e descansar, e estudar, e deu certo, tá, então é possível, ainda mais no tiro de guerra, que é um, que é uma unidade bem mais, bem mais acessível, bem mais tranquila, tá legal? Beleza? Legal, vamos lá, vamos ao chat aqui, essa IA interage com o LDI em breve, não posso falar mais nada, por enquanto simulados, simulados, tá, por enquanto simulados, que você faz, vamos lá, vamos, o meu kids, por exemplo, o meu kids servia no Batalhão de Comunicações, lá do Rio, passou na SpaceX, né? Beleza? Galera, vamos lá, resposta aqui para uma pergunta, mestre, quero começar a estudar matemática do básico, o que eu posso fazer para não ficar preso nessa matéria? Cara, o que que, olha só, presta, galera, do fundo do meu coração, cara, estamos aí com 168 ao vivo, e quantos likes? Vocês estão de brinca comigo, né? Vocês estão de brinca comigo, né? 195 likes, só? Ah, mestre, mas tem mais likes do que a pessoa ao vivo, claro que a pessoa entra e mete o pé, então deveria ter bem mais, inclusive, vamos lá, escutem o que eu vou falar, porra, cara, deixa de ser cabeça dura, porra, você, você, sua família tem carro? Ah, velho, sua família tem carro, é direção hidráulica? Ou não? Ah, mestre, direção hidráulica, ah, legal, legal, você usa o WhatsApp para ligar para as pessoas para conversar, ou você usa o telefone fixo? Não, mestre, eu uso bem mais o WhatsApp, né, porra, na verdade, na minha casa não tem nem telefone fixo, você usa o orelhão da rua para fazer ligação? Com aquela moedinha, eu não lembro nem o nome, como é que é o nome? Ficha, com ficha, com cartão, cartão, cartão telefônico, compra cartão telefônico na banca? Não, mestre, porra, que isso, parada, parada está avançada, mestre, ah, está avançada, Orkut, Orkut, saco Orkut, que isso, mas Facebook, na verdade, Facebook nem usa mais, é, é Twitch para jogar, porra, Telegram para o que, Zap para não sei o que, é, pois é, essas coisas você evolui, para outras, não, onde você quer chegar, mestre, onde eu quero chegar, é que você, você, fica preso a papel, você está, na época das cavernas, onde, para estudar, precisava de papel, não precisa, na verdade, não é que não precise de papel, é que sua fonte primária de estudo, não precisa ser papel, use o LDI, jovem, use o livro digital interativo, pare com o PDF, mestre, mas eu não consigo, mude da mesma forma, e faça acontecer, controle suas emoções, seja dono das suas decisões, vou conseguir, acabou, e vai dar bom nessa porra, você usa orelhão, você usa, não usa direção hidráulica, não usa direção hidráulica, você não usa internet, antigamente tinha internet, e você usa internet hoje por quê? Ah, mestre, uma porra, pois é, jovem, mesma merda, mesma merda, evolução do ser humano, e A está vindo aí e pronto, vindo não, já chegou, então, use o LDI, ah, mestre, e a matemática básica, é só seguir o LDI, você é um merda em matemática, vá para o LDI, você é bom em matemática, vá para o LDI, você é mediano em matemática, vá para o LDI, o LDI é perfeito para qualquer nível de aluno, porque você consegue fazer o seu, você consegue filtrar o que você quer estudar ou não, ah, eu quero estudar da forma completa, legal, quero estudar da forma resumida, legal, quero estudar só por vídeo, legal, quero estudar só alguns tópicos, legal, quero assistir só os vídeos e fazer as questões, legal, quero fazer só as questões, legal, quero fazer só as listas, legal, quero fazer só os simulados, ok, quero escutar só os áudios, ok, quero baixar só os slides, para estudar os slides e fazer a questão, ok, você se diverte, quero fazer anotação, ok, quero fazer grifo, ok, quero fazer resumo, ok, legal, foi, cara, você consegue brincar no LDI, aprenda, use a porra do LDI, use o LDI, use o LDI, use o LDI, 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 livro digital interativo, esqueça PDF, pare com o PDF, esqueça PDF, vá para o LDI, use tudo, de novo, use o LDI, por favor, cara, faça esse bem para você mesmo, use o LDI, favo, então, mestre, ah, não sei somar, não sei subtrair, tem essa porra no curso da ESA? Tem, lá no LDI tem lá, adição é comutativa, se 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, tem que a multiplicação é comutativa, tem a propriedade associativa, tem falando de frações, tem falando dos números naturais, dos reais, dos racionais, tem exemplos de fixação para você fixar, tem a resolução em vídeo, caralho, porra, não precisa inventar, jovem, é seguir o que a gente entrega, e é sucesso, porra, casou, né, LIDA no que vale, seguir o que eu faço, é sucesso, cara, eu vou preparar você para gabaritar a prova, os demais professores vão trabalhar e preparar você para você gabaritar a prova, nós vamos entregar você no dia de prova, dia 15 de setembro, pronto para gabaritar, se você vai gabaritar, são outros 500, se você vai fazer tudo que tem que ser feito, são outros 500, tá, beleza, por falar em fazer tudo que tem que fazer, vamos aos pontos, mais um ponto, travou? Travou não, né, turma? Para mim aqui travou, não, travou não, beleza, para mim aqui no computador travou, então vamos lá, qual é o outro ponto, simulados, mestre, quando que eu começo a fazer simulados? Pô, ficou horrível aqui, cara, não consigo acompanhar o bagulho aqui, para mim travou aqui, para vocês está ok, né? Está normal? Travou não, está não, no meu computador travou aqui, deu ruim aqui meu PC, vamos lá, vou acompanhar pelo celular aqui, o restinho de bateria que me tem, Ih, o computador deu ruim, reiniciou do nada, do nada, vamos lá, o que que acontece, turma? Simulados, mestrão, quando que eu começo a fazer simulados? Ai, eu tenho medo, ai, eu só gosto de fazer simulado, quando passa, ah, só gosta, está de novo estudando para quê? Porque não dá certo, né? Né? suas decisões aí, não dão certo, então cara, preste atenção, quando você vai fazer um exame médico, ok? Check-up, vamos fazer um check-up, você pede para o médico checar só o que você está bem, ou você checa tudo para ver o que que você está de ruim, o que que está uma merda, se você vai pifar daqui a três dias, para você corrigir? O que que você faz quando você vai fazer um check-up, quando você vai marcar um exame, um check-up? Vamos marcar um check-up, vamos no clínico geral, alguém vai marcar um check-up, quero ver, fazer uma análise, quase que eu dei, quero fazer um check-up geral, mas médico, doutor, doc, só do que eu estou bem, faz um check-up do tornozelo, do joelho, e aqui, do pescoço para cima, porque o resto, está meia boca já, melhor deixar quieto, porra, não faz sentido, não faz sentido, é igual simulado, ai, mexe, eu não vou fazer simulado, porque aí o simulado, vai mostrar, exatamente, os meus pontos ruins, aonde eu estou fraco, aonde eu não sei nada, e eu só quero enxergar as coisas boas, porra, pensamento de reprovado, jovem, pensamento de abutre, de abutre, não tem como, então o simulado, é para fazer quando, assim que a gente começar, mas, mas eu não sei nada, faça, faça, porque o simulado, ele não serve, para te motivar, ele serve, para te mostrar, aonde você está ruim, te mostrar, aonde você está bom, e com base nisso, você reestruturar, você reestruturar, o seu planejamento, legal, então, dia 28 de janeiro, vai ser o nosso primeiro simulado, da ESA, 28 de janeiro, tá, 28 de janeiro, e aí, faça o simulado, e vai ser, desastre, mas pelo menos, você vai saber, aonde está fraco, e aí, inteligência artificial, aí, quando você selecionar, esse simulado, para montar o seu ciclo de estudos, aí, vai olhar para o seu simulado, e vai falar, cara, olha só, foi mal em história, né, vamos colocar, mais grade de história, aqui para você, você foi bem em matemática, não é tão ruim, quanto você imaginava, então, vamos colocar um pouquinho menos, aqui, para você só administrar, e tal, o simulado, ele serve para isso, o simulado, não é, não é, para alimentar ego, simulado, não foi criado, ele não é criado, para você, ficar, olha mãe, como é que eu estou indo bem, vai dar tudo certo, olha vizinhos, como é que eu sou bom para caramba, sou mais inteligente da turma, porra nenhuma, serve para porra nenhuma, para nada, para nada, enquanto não chegar a dezembro do ano que vem, com a listagem final da ESA, e você mostrar a porra do teu nome lá, filho, não adianta de porra nenhuma, nada, não vale, isso não vale, só a listagem final que vale, só a listagem final, você dentro das vagas, dentro das vagas, então, faça os simulados, desde o início, tome porrada, aprenda com os erros, use a inteligência artificial, para montar o seu ciclo de estudos, com base nos seus erros, e nos seus acertos, e outra, o monitor de performance, do estratégia, ele serve, para olhar a sua evolução no tempo, e a sua evolução, ali, vai ser com base nos simulados, então, você vai fazer o primeiro simulado, dia 28, janeiro, aí o outro simulado, tal dia, pá, desse simulado, para esse, evoluir, mantive, decrescer, aí, vai olhar e falar, cara, você decresceu, se você decresceu, é porque a forma como você estudou, não está tão adequada, você, na verdade, deveria estudar humanas, no final, começar a estudar mais matemática, quando você está mais descansado, que é na parte da manhã, então, vamos reestruturar, ela vai reestruturar, e vai entregar você, um novo ciclo de estudos, e aí, você vai matar esse ciclo, vai fazer outro simulado, e aí, você vai mostrar, no longo prazo, se você vai chegar, a um percentual de acerto, ideal ou não, para o concurso, tá, monitor de desempenho, nós vamos falar sobre ele também, em janeiro, nas lives, nos webinários, sobre, a plataforma do Estratégia, tá, vamos lá, opa, excelente, pergunta, Tiago Salas, mestre, algumas pessoas, dizem, que o LDI, tá faltando, tá faltando coisa importante, procede, vamos lá, primeiro, gostou, né, não, isso aqui, não, dois, primeiro, que são duas coisas que eu vou falar, primeiro, confie em mim, ou nessas algumas pessoas, a escolha é sua, segundo, segundo, o LDI, traz essa sensação, realmente, de que, pô, parece que tá faltando alguma coisa, mas como é que você, olha só, mas como é que você acha que tá faltando, como é que você acha que tá faltando, se o LDI foi criado com base no PDF, foi com base no PDF, tudo que não tá no PDF, foi transcrito pro LDI, só que redividido e redistribuído, com a inserção de mais tópicos, mais coisas, você pode olhar o meu LDI, tem mais coisa do que no PDF, pode olhar lá, sei nem de que curso que você é, pode olhar lá, então, o LDI, ele é diferente do PDF, por este motivo, por alguns motivos, esse é um deles, no PDF, você vê muita coisa em um PDF só, no LDI, essa muita coisa aqui de um PDF só, a gente dividiu em três capítulos, aí um capítulo, você vê uma parte daquele PDF, aí você quando vai olhar o PDF, você, caramba, isso aqui, isso aqui tava nessa aula, por que que não tá nesse capítulo? Porque tá em outro capítulo, e aí cada capítulo, a gente dividiu em vários itens, e esses itens divididos em sub-itens, e em cada item, sub-item, dentro de cada capítulo, tem a sua parte escrita, tem o seu vídeo, tem a sua questão de fixação, em cada capítulo, tem a sua lista de exercícios, tem o seu mini simulado, então assim, hoje inclusive, fiz uma reunião com os professores, e a minha frase-chave direta da reunião foi, o nosso foco pra 2024 é o LDI, o LDI é perfeito, é perfeito, quer dizer, ele estará perfeito, estará perfeito, a ferramenta, ela é perfeita, tá legal? Então você precisa começar a estudar por ele, e você vai consumindo tudo que tem lá, tudo que tem lá, tudo que tem lá, nada vai faltar pra você, jovem, eu não sou maluco, nem os professores, de montar um outro material, pedir pra você sair do PDF, pra estudar coisa menos, porra, tá indo totalmente, a um encontro de, né, totalmente, contra, o que eu estou falando, porra, de que nosso material é completo, nosso material tem tudo, não precisa pesquisar mais nada por fora, tem tudo lá, papapá, 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 porra, não faz sentido, cara, não faz sentido, vamos lá, o que que está acontecendo, olha só, vocês nem percebem as paradas, olha que maneiro, eu esqueci o nome do jovem, Tiago, Tiago Salas, Tiago, o que que está acontecendo, deixa eu rodar o chat aqui, olha só, olha só, Tiago, é, não precisa ficar inseguro não, tá, confia em mim, o que que está rolando, o que que está rolando, é, manhã, tarde e noite, o que que é isso, para quê, não, meu computador deu pau mesmo, não é bateria não, tá tranquilo, obrigado, é, o que que está rolando, manhã, tarde e noite, no YouTube do Estratégia, maratona de questões, confere, Tiagão, confere, 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 mestrão, para que que são essas maratonas, só para ter, não, é para aumentar, aumentar, a correção em vídeo, das questões do banco, os professores estão corrigindo, escuta o que eu estou falando, mano, os últimos 15 anos, de todas as provas, os últimos 15 anos, de todas as provas militares, essa maratona, vai até fevereiro, por quê, porque no LDI, é, exigência minha e do Leonardo, todas as questões do LDI, tem que ter, correção em vídeo, todas, todas, o que que acontecia, o que que acontecia, é, antigamente no PDF, o cara lia a teoria, lá no final, tinha uma porrada de questão, comentada, mas o cara não entendia, às vezes, o comentário, e o vídeo, não tinha, na verdade, tinha que ir para o banco, caçar a questão lá, para ver, né, agora não, no LDI, todas as questões com vídeo, todas, todas, olhe lá no LDI, todas de fixação, todas de fixação minhas, todas, todas tem vídeo, todas, e a maioria, se não todas, das listas de exercício, e dos mini simulados, também tem vídeo, por quê? Porque se o cara não entender a resolução, se ele errar, não entender a solução escrita, se tiver, ele recorre ao vídeo, e no vídeo ele vai entender, porque sou eu, explica, sou eu falando ali, na lata, jovem, é aqui, faz isso, traça isso aqui, joga para cá, rebate, pá 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 pá, X, F de X, pá 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 pá, dois, letra C, então, é a vantagem do LDI, tá? As questões do LDI vão para o banco de questões, então também? Não, 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 tem questões que a gente cria, que é só do LDI, que não aparece para vocês no banco, não aparece, tá? A gente monta questões só para o LDI, você não vai encontrar no banco de questões, é só para quem pagou o pacote, tá legal? Beleza? Mestre, tem LDI de matemática básica? Não tem, porque a matemática básica, eu diluí, dentro do seu curso regular, então é só mate 1, mate 2 e mate 3, e essas 3 mates, precisam ser estudadas, de forma concomitante, não precisa você terminar 1, para depois começar 2, para depois começar 3, não, estuda uma num dia, outra no outro, outra no outro, e assim você vai girando o ciclo, tá legal? Beleza? Mestre, quanto tempo para passar na IPK, estudando 10 horas por dia? Cara, 10 horas por dia é coisa para caramba, filho, mas você consegue passar no ano que vem, tá? Na prova de julho, primeira semana de julho, olha o Vini Presta aí, 12º, se eu não estiver enganado, Vini Presta, 12º colocado da ESA, acertou 38, perdão, 48 das 50, confia no Isma, ele sabe o que está falando, ano que vem é de vocês, olha aí, valeu Vini, era do Sobe ESA, Mestre, devo fazer o simulado, mesmo não sabendo nada? Deve, porque ele vai ser o seu ponto de partida para a inteligência artificial criar o seu ciclo de estudos, ela vai, por exemplo, você fala assim, não sei nada, Mestre, não sei nada, mas você faz o simulado e vai às vezes melhor, ou menos pior, em matemática do que em inglês, aí a Eva fala assim, pô, ele não é tão ruim em matemática quanto em inglês, porque em inglês, então vamos rechear o cronograma dele, matemática não vamos colocar tanto, ele é ruim, mas em inglês ele é muito pior, história ele é pior ainda, então vai ter mais de história, e aí a inteligência ela consegue montar o cronograma para você, tá legal? Cara, o cracudo das exatas aí, Mestre, como você conseguiu estudar super focado? Cara, vontade de vencer, nada tirava da minha cabeça, vontade de vencer, era vontade de vencer, como ir revisando depois de fechar os módulos? Exercícios, monta a lista de exercícios no banco, lista 1 de revisão, coloca 10 questões, lista 2 coloca mais 10, lista 3 coloca mais 10, e toda vez que você voltar a essa disciplina para revisar, você faz uma listinha, ou você monta uma lista só, com a porrada de questão, e vai fazendo de 10 em 10, tá? Revisa por questões, revisa por questões, tá legal? Beleza? É, a galera que vai ser convocada para o SOB, vai ser convocada por e-mail, ou pelo WhatsApp, tá? Então, é só aguardar, manda bem no simulado, e aguarda, se não for chamada, é porque não era para ser convocado, tá bom? Beleza? Vamos lá, último ponto que eu queria trazer para vocês, galera, falei dos simulados, último ponto que eu queria falar para vocês, tá? Galera, não existe uma receita de bolo para estudar, não existe, não existe, cada um é um, filho, um tem base fraca, outro tem base forte, o que tem base fraca, tem muito tempo, ou tem pouco tempo, o que tem muito tempo, é um cagareofante, o que tem pouco tempo, é um cara focado, então, caralho, filho, é uma infinidade de possibilidades, agora, uma coisa é certa, uma coisa é certa, quando você tem uma inteligência artificial, trabalhando para você, olhando os seus resultados, e projetando o futuro, e projetando o que você precisa fazer, para melhorar, e chegar lá na frente, nos seus 90% de acerto na prova, 95%, cara, a inteligência, ela olha, presta atenção no que eu vou falar, conforme você for criando, conforme você for cumprindo, perdão, o seu cronograma de estudos, ah, vou estudar português aqui, dá um check, agora eu vou estudar inglês, check, agora eu vou estudar o que, check, check, aí você fez uma ordem de estudos, ok, você bateu todas as disciplinas, tinha que bater, estudando pela sua ordem, do jeito que você quiser, beleza, veio o simulado, fez o simulado, levou fumo, aí a IA vai olhar e vai falar, jovem, esse teu jeito aí, é só pelo seu gosto, porque efetivamente, ele não funciona, então vamos mudar isso aqui, você foi bem em matemática? Foi, como que você estudou matemática? Ah, matemática eu estudei na terça, duas vezes seguida, depois do almoço, beleza, então a IA vai manter aquilo ali, e vai reestruturar as outras que você foi mal, então ela vai mudando, vai mudando, até chegar no ideal para você, cara, e ela vai aprendendo, então é uma pessoa, de fora, inteligente, inteligente, que vai falar para você, olha jovem, segue isso aqui, seu gráfico de tendência está subindo, vai dar bom, e você vai ali, vai ali, então ter uma pessoa de fora, que é essa inteligência artificial, tomando conta dos seus estudos, se você souber usá-la, cara, sucesso, sucesso, você pode usar na ordem que você quiser, do jeito que você quiser, pá, 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 mas ela vai mostrar a você, ó, desse jeito está dando ruim, faça desse, não, caguei, vou continuar, e o gráfico de tendência é só indo para o chafurde, só indo para o raro, só indo para o raro, não espere na prova 90% não filho, tá, não espere, então, use a tecnologia ao seu favor, livro digital interativo, banco de questões, simulados, correções ilimitadas, fórum de dúvida, inteligência artificial, para montar seu planejamento, monitor de performance, cara, use isso ao seu favor, que a sua vida de concurseiro, vai ser menos dolorida, tá legal turma? sobre vídeo e redação, essas paradas, explicar sobre a plataforma, tudo isso aí vai ser, a gente vai fazer em janeiro, tá, tudo isso aí a gente vai fazer em janeiro, Vinícius, tá, segunda, terça, quarta, quinta, vai ser janeiro todo, explicando tudo sobre a plataforma, sobre planejamento de estudos com a IA, sobre monitor de performance, tudo, tudo, tá, eventos full, tá, benefícios de entrar por sob, se o Prestes estiver aí, ele puder responder, eu agradeço, a IA, por enquanto, está ligada ao banco de questões, e aos simulados, ao LDI em breve, LDI em breve, isso, a matemática base está dentro dos três LDIs, de matemática, isso, isso aí mesmo, tá bom, essas ferramentas, em uma outra URL, em uma outra, em outro site, que você entra, tá bom, em outro site, é no NIP, tem um, tem uma live galera, duas, três, tem duas lives, uma falando sobre a inteligência artificial, planejamento de estudos, e a outra sobre monitor de performance, e outra sobre flashcards, tá, tá aqui no canal, só você pesquisar, eu explico tudo para você, sobre a IA, sobre o monitor de performance, e sobre o flashcard, eu sei, Christian, por isso que o sprint, eu sei disso, porque não ficava marcado, mas a gente já está resolvendo isso aí, para, para desconsiderar, entendeu, a gente sabia disso, a gente sabe disso, na verdade, tá legal, dá para passar na ESA estudando a partir de agora, sim, agora, janeiro, fevereiro, dá para passar na ESA começando em março, só que em cada momento, você vai ter uma cruz para carregar, beleza, Renan Meida, fala professor, o que, o que, o que pensa de estudo livre, cara, como eu disse, cada um, tem uma realidade diferente, cada um tem uma realidade, não existe em receita de bolo, cara, não existe, agora, uma coisa é fato, uma coisa é certa, as ferramentas que a gente entrega para você, faz a sua vida de concurseiro, ser menos dolorida, não que de um outro jeito, não dê certo, não que o nosso jeito, seja o único correto, não é isso, é que, o que a gente entrega, faz você, faz você, sentir menos dor, faz você passar mais rápido, é isso, a nossa meta, é fazer os alunos passarem, mais rápido, em menos tempo, sentindo menos dor, perfeito, é isso, o simulado, já vem montado, ou a gente tem que montar, vamos lá, os nossos, a gente monta, e vocês fazem a inscrição, para realizar os simulados, vocês podem usar, esses simulados, como métrica, para o planejamento, de estudos com a IA, pode, vocês podem fazer simulados, também, de 15 em 15 dias, montando no banco, de questões, para usá-los, como, fonte, para a IA, montar o seu projeto, também pode, você pode fazer simulado, todo dia, se você quiser, na estratégia, entendeu, tá, mestre, precisam fazer, todas as questões, para avançar na matéria, não, 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 você estudou um conteúdo, tem, 30 questões, faz, um terço, no outro dia, quando você for revisar o conteúdo, faz mais um terço, no outro faz mais um terço, pode fazer fracionado, aí quando acabar, vai ao banco, monta uma lista, gigantecha, com uma porrada de questão, daquele tema, e aí vai fazendo de 10 em 10, de 8 em 8, vai dosando, quanto mais vezes, durante um período de tempo, você tiver contato, com aquela disciplina, mais aquele conteúdo, ficará retido, na sua cabeça, beleza? foi, turma, show? Show de bola, turma? Legal, né? Bom, é isso que eu queria falar com vocês, eu passei, mestre Ismael, o Estratégia vai fazer promoção de Natal? Não, 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 mas tem a promo em janeiro chegando aí, tá? Fluid é 18, vamos pra cima, 18 e 22, vamos amassar, se Deus quiser, mestre, ano que vem é meu último ano, pra fazer a IAR, meu objetivo, só me falta o terminal edital de física, o que acha de tentar a ESA? Eu acho, acho bom você tentar a ESA, eu acho uma boa, um abraço Luiz Otávio, tamo junto, galera, e aí? Batemos os pontos que eu queria tratar, falei muitas verdades no início, trouxe algumas dicas do meio pro final, tá? Agora eu meio que fiquei tirando dúvidas de vocês, dúvidas genéricas aí, gerais, espero ter ajudado, espero ter contribuído, essa transmissão aqui foi como iniciar os estudos, e vocês perceberam que pra iniciar você precisa fazer um exame de consciência muito crítico, né? cara, você precisa ajustar muitas coisas que antecedem o início dos estudos, de fato, as coisas não acontecem no estalar de dedos, e o estudo não é diferente, caralho, mas queria começar já bombando, não é bem assim que funciona, tá? Você precisa começar, depois de começar, aí você vai ajustando, vai alinhando, vai aprendendo, vai se conhecendo, vai tendo gatilhos, pra ajustar uma coisa ou outra, vai se conhecendo e aprendendo como é a melhor forma de você estudar, e aí, meu irmão, a coisa vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, e vai dar certo, vai dar certo, tá? Tá? Deixa o like aí, turma, deixa o like, e compartilha aí essa live, e deixa nos comentários, depois do término aqui, após, né, o término da transmissão, deixa nos comentários aí, o que vocês acharam desse encontro, o que mais te ajudou, o que mais te despertou, o que mais, o que mais deixou você assim, caraca, isso aqui eu nunca tinha parado pra pensar e tal, deixa aí nos comentários, tá? É, do vídeo, importante ficar registrado, e amanhã, vai ser o nosso segundo encontro, em que eu vou trazer cinco pilares da classificação, tá? Cinco pilares, é, e lembre-se galera, deixei um presente pra vocês aí, no link da descrição, pode acessar, e se divertir, tá bom? Beleza? Fui na missão? Vamos pra cima? Vamos pra cima, né? Vamos pra cima. Galera, vamos pra cima, gosto muito de vocês galera, eu trabalho realmente, eu trabalho motivado realmente, 24 horas por dia, e, se vocês remarem juntos, cara, nosso resultado vai ser melhor, ano que vem vai ser melhor que isso aqui, tá? Olha aí, se a gente trabalhar juntos, vai ser melhor do que isso aqui, ano que vem, e você pode estar aqui, nas primeiras colocações, você pode vir ano que vem pro baile dos primeiros, beleza? não sei ainda quem vai ser a atração, mas certamente terá, galera, um grande abraço, tamo junto, fé na missão, cara, e, se você tem algum colega, que tá estudando pra ESA, que quer estudar pra ESA, ou qualquer outro concurso militar, cara, faça o camarada conhecer a estratégia, pesquisa aqui a estratégia, dá uma olhada nisso aqui, cara, passe esse link, cara, se inscreve aí, ó, pega esse material, acesse o banco aí, até 31 de dezembro, gratuito aí, pra você, baixa o ebook aí, ó, pega o sprint de degustação aí, faça as questões lá, pegue pra fazer e tal, cara, vai dar bom, vai dar certo, tá? Indique a galera, tamo junto, grande abraço, e amanhã a gente se encontra, às 19 horas, aqui no canal do YouTube, novamente, pro segundo episódio, valeu! Tchau! O Estratégia Militares nasceu com um único objetivo, tornar possível que jovens do Brasil inteiro pudesse mudar de vida, assim como eu mudei e como o Léo também mudou. Fala aí, Ismael! Fala aí! Tranquilo, cara? Pois é, né? Assim como eu, muitas outras crianças e adolescentes sonharam em ser militares e sonham até hoje. A diferença é que antes da internet, antes do Estratégia Militares, essas pessoas, elas tinham que sair das suas cidades e ir pros grandes centros em busca de cursinhos presenciais pra poderem se preparar. Eu mesmo tive que sair do meu estado e me mudar de estado pra poder estudar pra ir ficar e pro Colégio Naval. Sabia dessa, Ismael? Então, Léo, hoje em dia só passa por esse perrengue, por essa situação, quem quer, né? Porque a tecnologia veio pra ajudar e muito. Até mesmo hoje os alunos conseguem estudar até mesmo sem sair do próprio quarto, né? Imagina a economia que isso traz pras famílias. Muito grande, né? Vem aqui comigo, Léo, que eu vou te mostrar algumas novidades. Vamos lá. E, ó, muito embora a gente apareça mais que outras pessoas aqui no Estratégia, o Estratégia Militares tem uma estrutura enorme. Muitas pessoas trabalhando e se empenhando pra alcançar esse objetivo que é democratizar oportunidades. Com certeza. É, mas a gente já encontrou um jeito de fazer isso, né, Ismael? A gente cria e atualiza os materiais o tempo todo e disponibiliza isso na internet a um preço já bastante acessível. Sim, nós já fazemos isso. Mas agora avançamos para uma nova fase. Estamos priorizando a tecnologia pra facilitar a vida dos alunos e os seus estudos. Testamos várias opções e o LDI se tornou o mais viável, o mais adequado para os nossos alunos. Cara, eu já usei o LDI, é muito bom mesmo. Pra fazer uma analogia simples, cara, eu vou comparar ele com o celular. Celular? Como assim? Cara, você consegue imaginar como é que seria a sua vida sem celular? Cara, a gente usa celular pra tudo, pra tirar foto, pra gravar... Verdade, verdade. E eu acho que a maioria não deve lembrar disso. Mas antes da existência do celular, você precisava de vários aparelhos pra conseguir ter acesso a toda informação. Verdade. É, pra tirar foto a gente precisava de câmera, pra gravar um áudio precisava de um gravador, né? Pra ligar a gente precisava de telefone e a gente achava tudo isso maravilhoso, né? Achava super normal, né? E pra mim, cara, o LDI é a mesma coisa. Quando você olha aqui, cara, você vê que até agora tava tudo muito bem com os PDFs, com as videoaulas, o banco de questões, tudo separado. Mas quando você une tudo isso no LDI, a gente vê que agora já não dá mais pra viver sem ele. Tem razão, Léo. Vamos então mostrar como funciona essa ferramenta tecnológica, pra que a galera consiga entender o que você está falando. Porque eu tenho quase certeza de que todo mundo que tá assistindo ou nasceu na época do telefone fixo ou na época do celular. O LDI é um livro digital interativo, em que a gente conseguiu reunir todas as principais ferramentas que facilitam o estudo. Então, o aluno consegue estudar sem precisar abrir várias abas ou procurar outras fontes. Fica tudo em um lugar só. Dá pra assistir às aulas, estudar pelo material teórico, fazer questões, tudo no mesmo lugar. Por exemplo, Léo, vou mostrar aqui pra você, ó. O aluno pode grifar e fazer anotações e na opção Meus Cadernos já aparecem os resumos criados automaticamente pelo livro digital interativo, a partir desses grifos e notas feitos pelo próprio aluno. E pra mim, o melhor de tudo é o banco de questões. Como concurseiro e professor, eu tenho certeza, cara, o melhor jeito de aprender é exercitando e entendendo os erros e acertos. Então, as questões são essenciais. E conseguir resolver tudo dentro do material, sem precisar usar papel e caneta, é sensacional. Além do que, elas são comentadas. Então, dá pra entender exatamente como resolver, por que você errou ou por que você acertou um exercício. E os castes? O aluno pode simplesmente estudar em qualquer lugar. Tá na academia? Dá pra treinar pro TAF e ir para a prova ao mesmo tempo. Porque os professores gravam audiobooks. Tá na fila do banco? No supermercado? Idem. Dá pra estudar apenas escutando os áudios. Não importa. Você vai otimizar o estudo ouvindo a matéria em qualquer lugar. Eu te desafio, Léo, a você me dizer outro cursinho ou material que vá mostrar a você isso aqui. Mas esse desafio aí eu não aceito não, cara. Esse aí tá perdido já. Não existe, cara. Não tem outro. Já percebeu, né, Léo? Viu que não existe em outro lugar, certo? Pois é, né, Ismael? E ainda tem gente que não entende por que o Estratégia Militares é líder absoluto em classificações. E é líder absoluto? Não é à toa, não. Porque o aluno tem acesso ao material mais completo do mercado. E não é só resumo, não. O aluno tem acesso a questões comentadas por escrito e em vídeo. O aluno tem fóruns de dúvidas 24 horas por dia. Correções ilimitadas. Pode enviar quantas redações quiser. Banco de questões com mais de 93 mil questões. Para o camarada exercitar. E tudo isso dentro do livro digital interativo, nosso LDI. É isso mesmo, Ismael. E não precisa ser nenhum gênio, né? Para você entender que esse aluno tem muito mais chance de se classificar do que aquele aluno que está catando milho ali na internet, né? Pegando o PDF de um curso, trabalhando com questões requentadas ali de anos anteriores e tudo mais, ao invés de ter tudo num lugar só de forma otimizada. Não tem comparação, né? Os números mostram por si que o Estratégia Militares realmente é líder em classificação. Não tem discussão. É claro que quando você fala que...